Sobre as questões de crise, crescimento, as marcas e as histórias que vão ser contadas depois no painel. Então, comecemos com o vídeo. Aqui no Isper, somos movidos por convicções, fortes valores, paixão por educar e gerar ideias capazes de provocar mudanças. Buscamos formar novos líderes, pessoas capazes de inovar e empreender. E com o programa de bolsas, atraímos talentos independentemente da condição econômica. Atuamos em graduação, pós-graduação e educação executiva. No começo, bem no começo, eram os MBAs. Depois que veio a graduação. Os de administração e economia e agora as engenharias. São áreas de conhecimento que se complementam. Nosso portfólio inclui os certificates, os programas de NLM e os mestrados profissionais. E também doutorado, que explora a interface entre a economia e o ambiente de negócios. Nossos alunos são preparados para enfrentar dilemas éticos, entender, respeitar. E conviver num contexto multicultural e complexo. O aluno do INSPER não se contenta em ficar sentado ouvindo. Ele tem que se engajar no processo de aprendizado, sair da zona de conforto. Pensar, discutir e não ter medo de errar. E com isso, criar um ambiente de inovação e empreendedorismo. Investimos no avanço do conhecimento. E, por isso, incentivamos a pesquisa que impacte a sociedade e as empresas. Publicações relevantes, muitas em coautoria com acadêmicos de outras escolas, nacionais e internacionais. E o mais importante é aproveitar tudo o que a escola oferece. Somos uma instituição com vocação para evoluir. Não se acomodar. Olhamos não só para o Brasil. Queremos estar entre as melhores do mundo. Ter o mundo do INSPER. Bom, então, se puderam ter aí no vídeo, algumas imagens valem mais do que um milhão de palavras. Então, a gente já tem uma visão bastante clara do que a gente faz aqui na escola. Eu gostaria de destacar que, dentro do Centro de Estudo de Negócios, está sendo constituído, a partir desse ano, um núcleo de marketing analítico. Que tem como proposta, exatamente, trazer mais aspectos de mensuração, aspectos quantitativos para tudo o que estiver relacionado ao marketing. E medições de marca, assim como o N e outras medições, são superimportantes e fazem parte da missão desse núcleo, para que a gente possa continuar explorando. Como eu disse anteriormente, nós vamos falar rapidamente sobre conjuntura. Depois eu vou passar para a Daniela, que vai dar sequência ao evento. Em termos de conjuntura, acho que valeria a pena a gente pensar sempre no berço da civilização, vamos pensar na Grécia. Ontem saiu o resultado do PIB do terceiro trimestre. E a Grécia, que antes era o ente que estava todo mundo preocupado que ia afundar o mundo, etc., cresceu 0,5% no terceiro trimestre. E nós caímos 0,8%. A sensação que dá é que não tem mais notícias, são sem fins. É um processo sem fim. Aí, na noite anterior, teve o problema da aprovação das medidas anticorrupção. Então, precisamos ver o que vai acontecer hoje à noite, porque cada noite é uma novidade. De qualquer maneira, a gente vive um contexto bem complicado. E aí a gente volta lá para os gregos, para entender que mudança faz parte da vida. Do Heráclito de Éfeso, que era um filósofo pré-socrático, já é conhecido por tudo aquilo que ele falava sobre mudança. E a única mudança é permanente. Então, essas questões de crise e crescimento vão ser fatos da vida. A diferença é que, no Brasil, elas acontecem com uma certa frequência. Ontem, nós estávamos aqui no evento da escola, falando sobre industrialização. E nós vimos alguns gráficos interessantes. Um dos problemas que a gente tem no Brasil é volatilidade. Aquilo que é estável durante um período, de repente, sofre um determinado descontrole. E isso cria toda uma série de desafios para a sociedade. Olhando o lado industrial, que era o que a gente estava olhando ontem, normalmente, os países, ao longo do tempo, acabam se desindustrializando, mas com um aumento da qualidade de vida, aumento da renda per capita, quando a economia vai mudando de produtos para serviços. Nas economias desenvolvidas, essa curva tende a ser suave. No Brasil, é quase um precipício, o que, obviamente, cria uma série de desafios para a nossa sociedade. Nós temos um fator aqui no Brasil que é muito complicado. Nós podemos até trabalhar muito, mas a nossa produtividade é baixa. Quando nós comparamos, tomando como referência os Estados Unidos, como base 100 ou 1, a nossa produtividade é 0,3. Portanto, existe um esforço necessário para que a gente busque mais produtividade. Essa produtividade, aliás, alguns vão falar, bom, tem a ver com o custo Brasil, tem a ver com questões institucionais e etc. Alguns acadêmicos estudaram que só metade dessas diferenças de produtividade são explicadas por esses fatores. Existem outros fatores que acabam explicando o resto, vamos chamar assim, dessa diferença. Então, precisamos brigar, sim, por questões de melhoria de eficiência, brigar por situações de simplificação de processo, mas também precisamos entender um pouco como é que se dá a dinâmica de construção e de reconstrução de empresas. Os estudos que alguns núcleos aqui na escola estão fazendo estão apontando o seguinte, quando você compara as melhores empresas do Brasil com as melhores empresas de outros mercados, você não vai ver grandes diferenças. Mas quando você compara as piores empresas do Brasil com as piores empresas de outros mercados mais desenvolvidos, a variabilidade é muito grande. Significa que, na média, nós temos empresas mais ruins, naquelas que são ruins, do que as outras, outros países. E isso significa que nós temos um mercado onde dificilmente, existe uma série de mecanismos que acabam preservando organizações que talvez não devessem existir. Outros estudos apontam que boa parte dos incrementos de produtividade da geração de novos empregos vem das inovações ou de novas empresas que acabam modificando radicalmente um determinado setor, uma determinada indústria. E nós aqui temos um contexto institucional que acaba criando condições dessas indústrias, vamos chamar assim, que deveriam perecer no tempo, acabem continuando e isso faz com que a nossa produtividade caia de maneira dramática. Um outro problema que nós vamos enfrentar e que tem tudo a ver com marcas, tudo a ver com estratégia, tudo a ver com marketing, é a mudança do perfil etário da nossa população. Está todo mundo já cansado de saber que a expectativa de vida no Brasil aumentou, que, além disso, os lares estão tendo menos filhos e etc. Mas as implicações disso são dramáticas, porque vários países tiveram o chamado bônus demográfico que nem nós tivemos e efetivamente conseguiram, durante o bônus demográfico, onde você tem uma população economicamente ativa maior do que a não ativa, conseguiram enriquecer. Nós somos um país que vai ficar velho antes de ficar rico. E isso significa que nós vamos precisar tomar algumas medidas, talvez não muito, vamos chamar assim, fáceis de digerir, vamos colocar dessa maneira. Todo mundo tem manifestações, para quem viu aí, acho que anteontem em Brasília, a gente virando carro, por causa da PEC, dos gastos e da educação. Não tem outro jeito. Só para dar alguns dados para vocês, os idosos hoje representam cerca de 8% da população. Em 2050 vão ser 23% da população. Idosos aí, entenda, estou vendo várias pessoas sorrindo e etc. acima de 65 anos. E as pessoas vivem mais, as famílias estão diminuindo de tamanho, o que significa, é um outro aspecto interessante, na década de 60, um casal tinha, em média, no Brasil, média geral, 6,3 filhos. Em 2012, 1,7. Atualmente, para a gente manter isso em equilíbrio, para ter uma população economicamente ativa interessante para sustentar esse contexto, os casais precisariam ter 2,1 filhos. Estão tendo 1,7 em média, portanto, esse problema de ter uma população economicamente ativa menor e mais conta para pagar, por conta da aposentadoria, por conta da seguridade social, por conta de saúde, vai dar um balanço meio complicado. Há 53 anos atrás, a dívida bruta federal era metade do PIB, hoje ela está batendo 70%. Em outras palavras, sem alguns remédios amargos, aí a coisa vai ficar, tende a ficar relativamente complicada, é isso que a coisa está apontando. Então, quando a gente fala de crise, a gente está no meio, durante uma crise, essa crise vai continuar, ela vai se estender, e por essa razão, a gente vai ter outros desafios ao longo do tempo. Acho que é importante, então, deixar como mensagens, a questão da produtividade. Essa é uma questão que tem que ser perseguida, é curioso ver quantas empresas resolveram agora, por conta da crise, melhorar processos. Porque quando estava lá tudo bombando, o Brasil crescendo, estava tudo bem, vamos expandir. E agora você percebe que talvez você tenha acelerado demais numa pista que você não sabia lá na frente, se era sinuoso, se era o que sobrou da transamazônica, um monte de barro e coisas do gênero. Acho que tem um aspecto importante, a gente vai ter a oportunidade de ver isso até dentro do próprio painel, a questão do fator da tecnologia, isso está exigindo maior transparência, está dando mais acesso às pessoas, e isso acaba também provocando, aspas, um tipo de crise. Porque as empresas que não entenderem que a gente está num contexto em que vai ter mais gente idosa, e vai ter mais jovens chegando no mercado de trabalho, muitos dos quais não valorizam posse, mais valorizam o uso, isso efetivamente tem um impacto dramático para as organizações que não pensarem um pouco por esse lado. E a ideia, então, desse evento é falar de como se pode encarar desse contexto, de usar exemplos, mostrar exemplos de empresas que, de alguma maneira, têm feito coisas interessantes que podem ser boas pistas ou boas dicas para navegar esse mar de incerteza. Então, gostaria novamente de agradecer a presença de vocês, espero que todos tenhamos um bom evento, e gostaria de chamar a Daniela Bianchi para dar continuidade ao evento. Obrigado. Bom dia. Hoje não está chovendo. Nos últimos cinco anos choveu. Muito bem. Queria agradecer ao Silvio, os insights foram ótimos. A gente costuma dizer que se sente em casa aqui nesse auditório. Insper foi um projeto querido e desafiador da Interbrand. quando essa marca foi criada. E a gente continua torcendo por ela, porque, certamente, nesse mercado, é uma das marcas que mais conseguem romper paradigmas. Queria agradecer também a Provokers, aqui presente, porque foi aquela que nos forneceu os melhores insights para esse estudo. E a revista Exame, a nossa parceira exclusiva de sempre, na divulgação do conteúdo. Na saída, vocês vão receber uma matéria com todos os insights por trás desse estudo. Muito bem. Com muito orgulho, estamos aqui para anunciar o ranking das marcas brasileiras mais valiosas, em meio a uma deliciosa conversa com os nossos convidados especiais. Esse ano, como nunca poderia deixar de ser, a conversa trata disso, de crise e de crescimento. E lança um olhar sobre as marcas que enxergam, na maior crise das últimas décadas, a oportunidade para estreitar laços com consumidores brasileiros e se valorizar ainda mais. Em primeiro lugar, eu queria agradecer as 25 marcas presentes nesse ranking. A gente sabe do esforço diário dos seus gestores, para que cada uma delas seja construída com consistência, transparência, num mundo onde os clientes e consumidores estão cada vez mais informados, exigentes e ávidos por interação. Eu queria agradecer também a equipe da Interbrand, onde as diferenças se somam, e o ordinário é transformado em extraordinário todos os dias. Aproveito para dividir com vocês que nesse ano de tantos desafios, nos transformamos num great place to work. E isso é apenas um reflexo da capacidade de um time que trabalha incansavelmente para levar os seus clientes para uma nova liga no maravilhoso mundo das marcas. O ano de 2016 traz como características um ranking com grandes variações, com crescimentos e reduções de até dois dígitos, a gente vai ver agora, em várias categorias. Ao mesmo tempo, traz um portfólio considerável e num valor total maior, 5,4% em relação ao ano anterior, totalizando 110 bilhões de reais. As grandes histórias desse ano têm várias características em comum e podem ser divididas em dois grupos. Primeiro, as marcas que olharam além do seu mercado de origem. E depois, as marcas que, como disse o Silvio, utilizaram esse momento para rever as suas estratégias e olhar para dentro. Eu acredito que esse ranking deixe uma importante lição. Mais do que nunca, a construção de uma marca tem a ver com resiliência. Entender o status quo não vai mais ser suficiente. Vai ser preciso estar disposto a desafiá-lo e mudá-lo sempre. Então, queria convidar ao palco o André Matias, o nosso diretor de Brand Valuation e Estratégia da Interbrand, para apresentar o ranking para vocês. Bom dia, gente. Muito legal estar aqui. Acho que a gente tem muitas histórias para contar. Assim como no ano passado o ranking vive esse momento turbulento junto com o mercado brasileiro. Só que esse ano a gente vê uma história também de consolidação que vai junto com essa crise de crescimento. Só repassando um pouquinho a agenda que a gente tem para hoje. Então, a gente vai apresentar aqui um pouco dos aprendizados do ranking, mostrar a tabela do ranking. Depois a gente vai ter uma mesa redonda, um sofá aqui que a gente gosta de chamar, falando um pouquinho sobre essas oportunidades de crise de crescimento. Então, como é que as marcas estão aproveitando isso. E depois a gente vai convidar as marcas que tiveram mais história de sucesso, as marcas top five, para receber os prêmios. Antes da gente entrar nos resultados do ranking, nos principais achados, acho que é legal a gente entender por que a gente está aqui. Por que a gente está falando de valor de marca? Por que isso é tão importante? Tudo começou lá em 88. Então, essa empresa aqui, a Hanks, Hulvis, McDuel, chamou a Interbrand falando Interbrand, estou sendo aqui, estou sofrendo um takeover hostil, então estão querendo me comprar. Só que eu preciso provar para esses caras que estão querendo me comprar que a minha marca, que o meu negócio vale muito mais do que está sendo oferecido por essa outra empresa. E esse meu negócio vale muito mais do que está sendo oferecido por essa outra empresa é porque eu tenho uma série de ativos aqui que chamam marcas que não estão sendo considerados nessa avaliação. E, poxa, a Interbrand me ajuda a provar que esses ativos marcas têm um valor que é significativo. A Interbrand, junto com a London Business School, criou essa metodologia de brand valuation, que a gente vai falar um pouquinho hoje, e conseguiu fazer com que essa empresa se defendesse desse takeover. Então, mostrou que a empresa valia 60% mais do que estava sendo oferecido naquela época. Como anedota, dois anos depois, essa marca foi vendida por 50% a mais do valor. Então, a gente estava mais ou menos certo no que estava avaliando aqui. Só que, de 88, nos anos 90, a gente estava falando muito do valuation como uma forma de... Quero medir o meu valor de marca para comprar uma marca ou quero vender uma marca. Isso não é algo comum. Isso não é algo que a gente está fazendo todos os dias. As pessoas não estão comprando e vendendo marca todos os dias. Foi quando a gente publicou o primeiro ranking global em 2000, aqui no Brasil, em 2001, com que as marcas começaram a entender que eu não estou só falando de compra e venda de um ativo, eu estou falando de um ativo que gera valor para o negócio. Eu começo a pensar o que eu tenho que fazer para aumentar o meu valor nessa tabela. O que eu tenho que mexer dentro do meu negócio para aumentar o valor de marca e como a marca também ajuda a gerar valor para a minha empresa, para o meu negócio. Então, a partir daqui, o valuation, a discussão de valor financeiro da marca, começa a ganhar importância. Não só na compra e venda, mas sim também no momento que eu estou fazendo a gestão do meu negócio e da marca. Os CMOs das empresas começam a ganhar mais relevância dentro do negócio. De 2000 para cá, muitas empresas começaram a fazer valuation, gente saiu da Interbrand, montou sua empresa, concorrentes da Interbrand montaram suas metodologias, e em 2010 surgiu uma certificação ISO para garantir que as coisas são comparáveis, para garantir que os processos são comparáveis. sempre que a gente está falando de avaliação, sempre que a gente está falando de valuation, a gente está falando de uma opinião da empresa. O que vocês vão ver aqui é a opinião da Interbrand sobre o valor financeiro dessas marcas, porque a gente está tratando com projeções. Amanhã tudo pode mudar. Amanhã pode acontecer alguma coisa no cenário internacional que faz com que esses valores alterem, assim como a economia, assim como todos os negócios. Então, a certificação ISO garante que essas opiniões sejam embasadas, que essas opiniões sejam fundamentadas dentro da mesma análise. Às vezes é complicado pensar em valor financeiro da marca. O que faz com que a marca valha bilhões de reais, bilhões de dólares, quando a gente olha os rankings globais, os rankings nacionais? É muito simples. É muito simples pensar o que faz uma marca gerar valor. Se eu estou escolhendo uma marca porque ela responde às minhas necessidades, porque ela entrega os principais drivers de demanda que eu tenho, eu vou gerar receita para o dono daquela marca. eu vou gerar resultado financeiro para o dono daquela marca. Se eu estou pagando um pouco a mais por esse produto, um centavo a mais por esse produto versus a minha concorrência, eu vou gerar valor financeiro para o dono daquela marca. E se eu continuo comprando esse produto ao longo do tempo, se eu sou fanático por esse produto, se eu espero esse produto ser lançado a cada tempo, ou se eu recomendo esse produto para a minha família, eu vou reduzir o risco dessa marca ao longo do tempo. Quando a gente fala do brand valuation, a gente está olhando para esses três eixos de construção de valor. Quanto que essa marca está gerando de receita, o quanto que ela pode cobrar um preço premium, qual a margem que essa marca pode ter, e quanto que ela reduz de risco ao longo do tempo. Isso falando do cliente, falando do consumidor, mas a marca acaba gerando valor para outros públicos também. Quando a gente fala do público de investidores, então eu vou colocar dinheiro naquela empresa porque eu sei que eu vou ter um retorno a longo prazo. colaboradores, então na atração e retenção de talentos, eu quero trabalhar naquela empresa, eu estou disposto a ganhar até um pouco menos, eu estou disposto a produzir muito mais para trabalhar naquela empresa, eu estou gerando valor financeiro para aquele negócio. Parcerias, eu quero me aliar com aquela empresa, eu quero fornecer produtos para aquela empresa, eu quero trabalhar, eu preciso estar dentro daquele negócio. Então tudo isso faz com que a marca acabe gerando valor financeiro. E é isso que a gente quer medir com a nossa metodologia, é isso que a gente quer trazer aqui para vocês. como é que essas marcas impactaram esses públicos, como é que essas marcas impactaram o consumidor para gerar resultado financeiro para o seu negócio. Como é que a gente calcula tudo isso? O primeiro ponto que a gente tem que olhar é quanto que essa marca está influenciando na decisão de escolha. Então qual que é o papel dessa marca na decisão de escolha? Uma marca muito forte vai gerar uma escolha maior. Uma marca muito forte vai fazer com que o cliente seja mais influenciado nessa decisão. Além disso, a gente tem que garantir que essa decisão de escolha, esse processo de escolha seja consistente ao longo do tempo. Então eu vou continuar escolhendo essa marca, eu vou continuar recomendando essa marca, eu vou reduzir o risco para o dono dessa marca. Então a gente faz uma análise de força de marca, daqui a pouco eu vou mostrar um pouco mais de detalhe disso. E finalmente, a gente tem que entender o quanto que isso no fim do dia gera de resultado financeiro. A gente está passando uma manhã aqui inteira falando de marca, não porque marca é legal, não porque marca é divertido, que também é, mas porque gera resultado financeiro. Porque o acionista entende que tudo isso que a gente está fazendo na construção da marca vai gerar maiores margens, maiores receitas ao longo do tempo. Então a gente tem que medir também o quanto que a projeção de resultado financeiro está atrelada a essa marca. E a gente está falando de projeção, de novo, é a opinião da Interbrand e a visão da Interbrand sobre o resultado dessas marcas. A gente tem que trazer essas projeções a valor presente. Então aí a gente usa uma taxa de desconto para trazer e chegar no valor financeiro dessa marca. Olhando especificamente a análise de força de marca, o que a gente faz? A gente olha para dez atributos. Quatro deles são internos, seis deles são externos. A marca tem que ser construída de dentro para fora. A gente tem que garantir que a gente primeiro cumpra internamente tudo aquilo que a gente vai prometer lá para fora para os nossos clientes, para os nossos consumidores. A gente tem que entender se as pessoas têm clareza com relação ao posicionamento dessa marca. As pessoas entendem essa estratégia de marca. As pessoas dentro da organização estão vivendo essa estratégia de marca. Existe um comprometimento com relação a isso? As pessoas estão vinculadas à construção dessa marca? Quais são os processos que a gente tem de governança? Como é que a gente tem internamente a estrutura para garantir que essa marca depois vai ter impacto externo? E qual a capacidade que a gente tem de responder essas mudanças do mercado? Hoje a gente vai falar de muitas mudanças de mercado. Hoje a gente vai falar de muitas variáveis que estão afetando o resultado dessas marcas. Então a gente tem que entender o quanto que essas marcas estão respondendo a isso. Qual a velocidade que ela tem? Como elas conseguem medir essa necessidade de mudar? Se a marca está pronta internamente, ela consegue ter impacto externo. E aí a gente vai olhar os outros seis atributos externos. Desde a autenticidade, que hoje acho que é um ponto super importante pensando nas marcas, ela está cumprindo aquilo que ela promete? Ela está entregando de uma maneira que realmente está alinhada àqueles valores e àquela expectativa que o cliente tem? Ela está entregando aquilo que é mais importante para o consumidor? Lembrem-se, se a gente está falando de direcionar demanda, eu tenho que entregar aquilo que é relevante para o meu consumidor. E tenho que entregar melhor que a minha concorrente. Então eu tenho que entregar de uma maneira diferenciada. Toda essa experiência de marca tem que ser consistente nos diferentes pontos de contato. Então consistência é um ponto fundamental quando a gente fala dos nossos atributos de força de marca. Cada vez está mais complexa a jornada do cliente, você tem cada vez mais influenciadores nessa jornada, cada vez você tem a influência do digital dentro dessa jornada e o cliente é o mesmo. Então a gente tem que garantir que a marca também seja a mesma. Que ele veja a nossa marca da mesma maneira em todos os pontos de contato. Que seja uma marca que esteja presente na cabeça das pessoas. Ou a gente é impactado cada vez mais por mais informação. A gente tem que garantir essa presença e a gente tem que garantir essa relevância. E finalmente, acho que o que toda marca quer é que no fim do dia você tenha engajamento. No fim do dia, você como consumidor esteja vinculado a essa marca. Na hora que eu coloco um hashtag Starbucks e posto alguma coisa no Instagram, eu estou trazendo esse engajamento para a vida real. Como é que eu posso trazer isso para cada uma das nossas marcas que a gente está falando aqui? O que a gente tem que fazer para entrar no ranking? Então, o que explica essas 25 marcas? Existem alguns critérios. O primeiro deles tem que ser uma marca de origem brasileira. A gente está falando das marcas brasileiras mais valiosas e não das marcas mais valiosas do Brasil. Então, a gente não vai ter nenhuma marca estrangeira aqui. E ela tem que ser de origem brasileira, mas ela pode ser de capital estrangeira. Então, uma Vivo nasceu no Brasil, mas hoje ela é do grupo telefônico espanhol. Uma Budweiser, que hoje é brasileira no capital, mas ela tem origem americana. Então, ela tem que ser de origem brasileira e ela tem que ter informações financeiras públicas. A gente não entra em contato com nenhuma empresa para fazer análise desse ranking, porque a gente quer uma avaliação independente. Então, na hora que a gente não entra em contato com nenhuma empresa, a gente tem que garantir que as informações financeiras que estão sendo publicadas no mercado, isso faz com que muitas empresas acabam não entrando no ranking. Então, se eu não tenho capital aberto, se eu não publico meus balanços, é difícil de você conseguir essas informações financeiras. Publicar resultado individual das marcas. Então, às vezes, a gente tem grandes grupos, grandes conglomerados que você não vai conseguir separar o que é o resultado de cada uma das marcas. Então, é importante que a gente consiga fazer essa quebra entre o que é o resultado das marcas. E, finalmente, que parece uma bobagem, mas hoje em dia está cada vez mais difícil, é gerar lucro econômico positivo. Então, eu tenho que gerar resultado financeiro positivo. Se eu não gero resultado financeiro positivo, eu não tenho valor de marca. A marca tem que ser responsável por gerar esse valor financeiro para o negócio. Como a Dani comentou, esse ano a gente fez a pesquisa com a Provokers, e a gente até ampliou a pesquisa que a gente tinha feito no ano passado. Então, esse ano, a gente falou com mil pessoas, mais de mil pessoas em todo o Brasil, pegando classe A, B, C e D, entendendo como 124 marcas em 16 categorias estão performando. Então, hoje a gente traz o resultado de 25 marcas, mas a gente olhou para muito mais para poder chegar nessas 25. E quando a gente fala de 124 marcas, a gente não está só olhando para as marcas brasileiras. A gente tem que olhar para cada um dos mercados. toda essa análise que a gente está fazendo é comparativa. Então, a gente tem que entender como elas estão performando. 16 categorias para entender cada um desses mercados. Um ponto legal que a gente fez o campo logo depois das Olimpíadas é para trazer um pouco a análise também de qual foi o impacto das Olimpíadas para algumas dessas marcas. Tínhamos marcas que eram patrocinadores, apoiadores, e a gente tinha que entender o quanto as pessoas ficaram contentes ou não com o resultado da ação dessas marcas nas Olimpíadas. e também é um corte que a gente vai trazer aqui. Obrigado, Provocas, pelo apoio. A gente encheu bastante, pediu muitas análises, muitos cortes, muitas releituras, mas acho que o resultado do estudo foi muito legal. Eu vou passar a bola para a Dani para ela contar um pouquinho do que a gente aprendeu, em geral. E aí, depois, eu mostro um pouquinho do resultado da tabela. Muito bem. Bom, cenário de crise é para todo mundo, mas a gente optou por olhar os ângulos de crescimento. E foram dois. Em primeiro lugar, a gente teve aí uma série de marcas entre as 25 que cresceram, de fato, em termos de valor. 15 das 25 marcas aumentaram o seu valor, 7 com crescimento de mais de dois dígitos e dois novos entrantes. Alguns eixos, a partir daquelas 10 dimensões de força de marca, foram muito importantes para definir esse crescimento. E a gente foi fazer uma arqueologia do que estava por trás desses eixos. Eles falam de novos territórios, marcas que foram explorar segmentos e territórios aqui no Brasil, fora do Brasil, novas oportunidades de negócio, de produtos, o engajamento dentro e fora, e principalmente da atitude das marcas. Em termos de território, a gente analisou que as marcas que olharam para o Brasil se beneficiaram de um crescimento bastante grande. Lojas americanas, por exemplo, com o plano de crescer 85 anos em cinco, foi a segunda marca de varejo mais presente no dia a dia do brasileiro, de acordo com a pesquisa que nós fizemos. A CVC, que olhou para o interior em cidades que antes provavelmente nunca foram pesquisadas em um segmento como esse, a gente viu que Piripiri é bastante importante, inclusive, entre outras, foi a marca que teve um alto conhecimento em todo o país e quando a gente olha essa marca comparada com outras categorias, esse conhecimento foi bastante relevante mesmo. E a Renner, com 290 lojas abertas esse ano e uma meta de 450 para 2017, liderou em preferência na sua categoria. Quando a gente olha para fora, ainda a Renner fazendo seus pilotos no Uruguai e imaginando um crescimento pela América Latina, o Itaú consolidando o seu caminho e claramente é um caminho que já vem há mais de cinco anos na Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Uruguai com a aquisição do Corte Banca, a Natura também consolidando sua presença na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, entre outros e a Havaianas, como não poderia deixar de ser, olhou ainda mais para sua campanha global e se consolidou como provavelmente a marca mais global das brasileiras. E a gente tem um filminho aqui do Rui contando um pouco dessa história, depois ele vai poder contar mais para a gente no papo que a gente vai ter aqui no sofá. A Havaianas tende realmente cada vez a ser uma marca mais globalizada. Ela deixou de ser uma empresa de produtos que só vendiam no Brasil para ser exportadora. De exportadora hoje ela é uma marca internacional e de internacional sem dúvida vai ser global. Como a gente funciona? Bom, a sede é aqui em São Paulo, as fábricas são todas no Brasil. O meio de Brasil é importante, é muito importante, já fizemos mais de uma pesquisa sobre isso. Ser brasileira, ser feita no Brasil é muito importante, então as fábricas estão aqui e temos operações fora. Enfim, a marca está indo para o mundo. A CIDADE NO BRASIL Muito bem. As marcas que foram olhar para os novos segmentos. Aí a gente tem as marcas que entraram no segmento premium. Olhando um pouco para o Banco do Brasil, a gente estava até conversando aqui, antes de começar o nosso programa, com o estilo, entrando num universo de novos segmentos. Porto Seguro com o Chubb. A consideração do Banco do Brasil melhorou em relação a 2015 e a Porto Seguro liderou na sua categoria, como sempre. CVC entrando em Corporate, um foco nas grandes empresas. Também os serviços, novamente, considerados de alta qualidade por clientes da categoria e de outras categorias. E Pequenas e Médias com o Cielo, com a sua maquininha Liu, foco nos empreendedores e nas empresas menores. E os clientes claramente percebendo a marca como diferenciada nesse segmento, se destacando de todas as outras da categoria. Quando a gente olha para a Boêmia, que também resolveu explorar o segmento premium, a gente tem aqui um pouco dessa história contada pela Paula Lindenberg. A gente acredita no segmento premium do Brasil. Então, mesmo num cenário difícil de macroeconomia, o segmento premium continua crescendo e a gente continua apostando em marcas como Budweiser, Stella Artois, Corona, Boêmia. A gente acredita em levar nossas marcas para mais pessoas em mais ocasiões de consumo. Continuar elevando nossas marcas, as nossas marcas grandes, então, Skol, Bremen, Antártica. A gente precisa continuar conectando essas marcas com o seu público-alvo, deixando cada vez mais as marcas mais relevantes para o seu consumidor. O carioca também só é o carioca por causa do samba. É o samba que ensina ele a transformar o improviso em arte e ver alegria até na tristeza. O carioca fez o samba e o samba fez o carioca. Uma homenagem da Antártica aos 100 anos do samba. Muito bem. E as marcas que inovaram com novos produtos? A gente olha para a Havaianas entrando com óculos, esses óculos incríveis que metade da equipe da Interbrand já comprou, inclusive, viu? Com o maior LPS da nossa pesquisa. E Boêmia, novamente, explorando as cervejas premium e as cervejas mais ligadas à zona de Petrópolis, com novos sabores, etc. Boêmia também se destacou no atributo diferenciação. Quando a gente olha para a CVC se reinventando, dando uma resposta para a crise, congelando o câmbio a R$ 2,99 e também fazendo o seguro para as pessoas que querem viajar e estão com medo de perder o seu emprego, não é à toa que eles são o terceiro maior LPS dessa pesquisa. E, novamente, a Cielo, com a maquininha que ensina os empreendedores a gerirem o seu negócio, que ajuda os autônomos a trabalhar de uma forma organizada. A Cielo é a marca com o maior nível de consideração no segmento, como eu falei para vocês. Em termos de engajamento, como a Andrea comentou, a gente acredita que essa é uma dimensão que acaba sendo trabalhada dentro e fora e que, principalmente nesse ano, foi muito importante. A Natura, claro, já consolidada com as consultoras no e-commerce, mas esse ano olhou muito mais a fundo, focadamente para as lojas físicas e as farmácias, consolidando a sua operação. O Minichannel ainda tem um caminho, mas já com uma operação bastante multidimensional. Foi o segundo maior LPS da pesquisa. E a Magazine Luiza, nessa interação entre físico e digital, fazendo com que esse caminho seja suave, fazendo com que os consumidores possam comprar aonde, como e quando eles quiserem. A gente acha que é um exemplo muito bem sucedido de uma marca que nasceu no ambiente físico e que hoje é, de fato, multicanal. Ela teve um aumento considerável de preferência em relação ao ano passado e voltou ao ranking. Em 2015, a Magazine Luiza não estava no ranking, estava em 2014. E esse ano está aí entre as 25. O Bradesco, como a primeira empresa brasileira a adotar computação cognitiva para auxiliar no saque, no atendimento aos clientes. A gente, pesquisando, também se deparou até com uma entrevista do Watson. Ele diz que foi o primeiro cliente por aqui e um dos primeiros do setor financeiro em nível mundial. E a missão dele é colaborar com o call center, aperfeiçoando a comunicação interna e o atendimento aos clientes. O Watson não deu nenhuma declaração ao vivo, por isso a gente não pôde colocar ele aqui para falar com vocês. Mas, enfim, uma hora ele mostra a carinha dele. As marcas que, obviamente, focaram no mobile para acabar com a burocracia. E aí, Itaú, com abertura de conta por meio de aplicativo, o primeiro grande banco a focar nessa questão. E a Vivo, com o Easy, que permite contratar um plano usando o celular e administrar esse plano. Vamos ver um pouco também do que André Pnotte tem para contar para a gente em relação ao Itaú. Mas só lembrando que o Itaú foi o banco privado mais inovador, de acordo com a pesquisa. e a Vivo, a marca mais considerada do segmento. O digital, sem dúvida, tem sido um equity de Itaú ao longo das últimas décadas. Desde quando a gente lançou lá atrás o primeiro caixa eletrônico, lançou o iDigital para marcar esse território de digital, de tecnologia. E aí, com isso, a gente teve um ano, na verdade, dois anos de construção muito forte dessa plataforma, com campanhas muito bacanas, desde o Digital U, de uso das vovoglers para ajudar também com barreiras das pessoas com um pouco mais de idade que acham que o ambiente não é seguro. Vamos tirar uma selfie? Vamos, vamos, vamos. Nunca é tarde para selfie, gente. Manda beijinho em todo mundo. O Itaú foi o primeiro banco de varejo a lançar a abertura de conta via digital. Então, acho que a gente trabalhou em todas as pontas, não só de fortalecer e lançar novos aplicativos, novas transações nos canais todos que a gente tem, mas também desenvolver uma plataforma robusta a ponto de termos trabalhado o ano inteiro as campanhas digitais com emojis, com os gifs desse ano. Então, foram muitas campanhas. Fazer pagamentos pelo celular. Isso foi feito para mim. Itaú, feito para você. Muito bem. E a dimensão das atitudes das marcas? Eu costumo dizer que, nesse nosso negócio, você definir o que você é, fazer e depois comunicar é muito importante. Nesse caso, a ordem é completamente relevante. E, nesse ano, as marcas focaram muito na definição do que elas são e, principalmente, no que elas são capazes de fazer. Eu acho que patrocínio é uma grande ferramenta para a construção de marca e uma grande ferramenta para demonstrar o que essa marca é capaz de fazer em termos de atitude. Várias das marcas do nosso ranking tiveram presentes nos Jogos da Rio 2016 em meio a um contexto complexo de muitas incertezas, mas conseguiram ali reafirmar suas estratégias de patrocínio. Bradesco, Petrobras como patrocinadores oficiais e Skol e Localiza como apoiadores. Além dessa estratégia e da parceria com os Jogos, essas marcas conseguiram transformar essa dimensão em negócio. Então, quando a gente olha para o Bradesco inovando com a pulseirinha do pagamento lá na Vila Olímpica, que aproveitou esse momento para expor uma agência conceito e uma nova linha de financiamento, por exemplo, para fornecedores dos Jogos, a gente vê que há uma marca que sabe ativar uma oportunidade como essa. não é à toa que na nossa pesquisa também o Bradesco foi a marca brasileira, brasileira, mais lembrada como patrocinadora. A primeira foi a Coca-Cola, obviamente, como imaginávamos. Outro dado bastante importante, 51% dos entrevistados alega que o sentimento em relação a essa marca mudou depois dessa iniciativa. É interessante porque essa pesquisa que a gente fez agora e depois a gente vai falar bastante sobre ela, inclusive nos canais digitais da Interbrand, ela foi feita antes das Olimpíadas começarem. Então, a gente tem aí um panorama e uma base de comparação sobre qual era a expectativa das pessoas que iam frequentar as Olimpíadas e, de fato, quais foram as marcas que conseguiram construir imagem e relevância. Eu acho que também quando a gente está falando em termos de atitude de marca e patrocínios, a Ambev é uma grande lição para todos nós. eles conseguiram focar muito e definir um território muito claro para cada uma das marcas. A Skol sempre nessa promoção, nessa união, nessa parceria com os jovens e com o universo digital e com o mundo multirracial, várias coisas. Eles também tiveram presentes nas Olimpíadas, mas têm feito um trabalho bastante grande e que tem aproximado essa marca de um universo jovem muito interessante. A Brahma, por outro lado, também focando na questão do futebol, mas ampliando o seu universo de patrocínio, que antes era muito focado na questão dos rodeios para o mundo sertanejo. Acho que eles têm feito uma estratégia muito acertada e aqui temos o que está falando. E a gente acha super importante a gente evoluir junto com a sociedade, junto com esse jovem. Quando a gente fala com o jovem de hoje, a questão da pluralidade, da diversidade é fundamental para o jovem. O jovem tem uma cabeça aberta, o jovem gosta de tudo misturado, não tem mais barreira. E a gente acha que para a marca continuar se conectando com o jovem era fundamental a gente assumir esse valor como um valor da marca. Então, acho que uma das atividades bacanas que a gente fez nesse sentido esse ano foi patrocinar a Parada LGBT de São Paulo. A gente quer tratar a diversidade como um todo porque a gente acredita que esse é um tema relevante para o jovem e escola é sobre se conectar com esse jovem, apoiar esse jovem. Então, nós vamos para frente e ainda fazer muita coisa nesse sentido. Com o Olimpíadas o que a gente foi aprender é que existe um respeito enorme mas não tinha um envolvimento tão claro das pessoas e saber como participar daquelas Olimpíadas. E aí a gente foi perceber que Skol poderia ser uma plataforma para fazer com que as Olimpíadas fossem mais próximas, fazer a Olimpíada uma festa, né? Por isso a gente criou o conceito Delegação Skol. A gente brincava você foi convocado com essa ideia de trazer você para dentro da festa para participar da Olimpíada e aí a gente fez um 360 enorme que ia desde comunicação, promoção, você tinha a melhor balada era uma balada de Skol. A gente tinha lugares para as pessoas assistirem os jogos então era uma forma de trazer as pessoas para mais próximo, mais perto da Olimpíada e fazer com que isso virasse uma festa de todo mundo o que não era uma coisa óbvia de se fazer. Muito bem. E aí o universo sertanejo do que? Isso é amor! O que a gente tem feito com relação a patrocínios é pensar como é que a gente consegue fazer com que aquele asset consiga se expandir, posicione marca, então diferencia a marca, mas também gere consumo. Com Brahma, por exemplo, a gente sempre foi apoiador de rodeios e o que a gente tem visto é que cada vez mais o que importa menos o rodeio é mais a festa, as baladas, os shows, os artistas, a gente viu aí uma oportunidade de a gente ampliar essa plataforma de Brahma se tornando praticamente o provedor de conteúdo em relação ao sertanejo, a esse estilo de vida que antes ninguém fazia. Futebol, futebol é outra plataforma enorme que a gente apoia e acredita faz muito tempo e que vai desde patrocinar a seleção brasileira até patrocinar os times locais que a gente sabe que gera muito envolvimento com o consumidor até fazer com que essa plataforma seja uma plataforma que ajuda a vendas e que ajuda de alguma forma os times. Então, a gente tem uma plataforma do sócio-torcedor que faz com que parte da venda seja revertida para os clubes e vira uma ferramenta também de consumo. E fechando com o Itaú que há seis anos resolveu alinhar todas as suas atitudes de marca com a plataforma de transformação isso deu origem a uma série de iniciativas que estão absolutamente coladas e colaborando para a construção na imagem desse banco e vou deixar que a André também fale para vocês um pouco. Uma outra coisa que eu acho que é super importante é cada vez mais trabalhar o lado humano das marcas e aí para isso você tem que trabalhar o propósito das marcas e a boa notícia é que ela é uma marca que tem uma elasticidade muito boa que consegue falar com clientes de A a Z que consegue abarcar não só o nosso coro os segmentos todos os modelos todos os negócios que a gente atua mas também fala das nossas causas consegue ser doce consegue ir num show de rock consegue ir num jogo de futebol consegue falar de cultura de educação então ela é uma marca que tem se mostrado muito versátil com uma elasticidade muito boa mas ainda assim as mudanças estão aí a gente tem que ser capaz de ver como é que essa marca evolui com tudo isso muito bem a gente tem que olhar para o outro lado também claramente e entender que algumas marcas perderam valor alguns setores encolheram e os motivos por trás disso eles são praticamente aqueles que a gente sabe bem a perda de reputação aumento da concorrência falta de um propósito da definição de um norte estratégico aonde nós queremos chegar o que vai alinhar todas as ações dessa marca e alguns problemas de gestão no entanto as marcas que estão aqui nesse ranking não estão aqui à toa e já estão se mobilizando e olhando para frente se a gente olha para a Petrobras com a campanha daqui para frente falando a respeito do que eles estão fazendo por exemplo para prevenir corrupção e de quais são as iniciativas que estão sendo tomadas a partir de todos os novos processos da organização a gente começa a entender que essa marca está se comunicando de uma forma mais transparente o BTG Pactual também sabendo a hora de colocar o pé no freio o banco se desfez de vários ativos braço de private focou naquilo que sabe fazer bem e hoje essa semana inclusive está aí na mídia mostrando a sua recuperação outras marcas que sofreram já no ano passado com essa crise estão mostrando resultados melhores e mais estáveis a Natura está estável começou a retomar crescimento com uma reestruturação interna e o início dessa transformação de empresa omnichannel e o Banco do Brasil com esse grande plano de enxugar fechar agências economizar e agora reestruturar também a sua área de marketing e de branding muito bem se eu pudesse resumir tudo isso em uma única palavra e ela fica muito estranha em português eu diria para vocês que a grande razão por trás do crescimento dessas marcas ou por trás da estabilização dessas marcas é serendipity e claramente às vezes as pessoas olham para essa palavra e associam ela a questões aparentemente feitas por acaso só que na verdade não é esse o real significado de serendipity serendipity é um qualificador para tudo aquilo que é especial feito com uma criatividade extraordinária aliada a perseverança inteligência e senso de observação essas 25 marcas não estão aqui por acaso elas estão aqui por causa dessas razões eu vou pedir para que o André então agora apresente o ranking para vocês e logo mais a gente volta com a conversa vamos lá acho que o primeiro ponto que a gente vê por todas essas razões que a Dani comentou tanto do lado positivo como do lado não tão positivo assim é que quando a gente olhava para o mercado brasileiro se eu tivesse colocado meus 100 reais em 2009 na nossa bolsa hoje eu teria quase esses 100 reais eu estaria perto desses 100 reais então o mercado só caiu desde então os resultados só foram negativos desde então a gente está falando que a gente não chegou a patamares no mercado financeiro considerando sete anos atrás e se a gente tivesse colocado dinheiro nessas 25 marcas brasileiras mais valiosas lembra que a gente falou que as marcas geram valor para o acionista para o investidor se isso não gerar resultado aqui do jeito que a gente está falando tudo isso vai por água abaixo as marcas fortes tem que gerar valor financeiro tem que gerar resultado financeiro quando a gente compara se eu tivesse colocado meus 100 reais e escutado o Interbrand e colocado meus 100 reais no portfólio das 25 marcas brasileiras mais valiosas hoje eu já teria mais de 170 reais as marcas sofrem então em momentos como foi o ano passado onde as marcas perderam o Ibovespa perdeu valor as marcas também perderam valor mas perdem menos elas são mais blindadas dessa mudança e quando o mercado sobe elas aproveitam melhor do que ninguém essa subida então quando a gente olhar hoje o resultado de muitas das marcas esses crescimentos de dois dígitos são explicados também pela força que elas têm vocês lembram dos 10 atributos que eu apresentei na nossa metodologia esses 10 atributos explicam um pouco esse resultado esses 10 atributos explicam porque que o ranking das 25 marcas brasileiras mais valiosas gera um resultado maior do que a média do mercado esse resultado maior quando a gente pega a soma das 25 a gente está falando de quase 110 bilhões de reais de valor financeiro comparando com o ano passado esse valor subiu 5,4% o professor Silvio Laban estava falando que a economia no trimestre caiu 0,8% no ano caiu mais de 3% e o portfólio das marcas está subindo o que essas marcas estão fazendo para gerar um resultado financeiro num cenário tão conturbado tudo aquilo que a Dani colocou como explicação se reflete em resultado financeiro então não vou fazer o digital pelo digital não vou fazer engajamento com o meu consumidor por fazer engajamento com o consumidor e sim porque existe uma prova financeira com relação a tudo isso quando a gente fala de 110 bilhões de reais a gente fala nossa é um valor super alto isso aqui em dólar dá 35 bilhões de dólares a Apple como marca vale 5 vezes isso aqui então a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer a gente está falando das 25 marcas brasileiras mais valiosas mas a marca global mais valiosa vale mais do que a soma dessas 25 vale 5 vezes mais do que a soma dessas 25 então tem muito a construir e tem muito a se consolidar nesse ranking quando a gente olha o top 5 falando em consolidação a soma dessas 5 primeiras marcas também um pouco pegando o gancho do professor Silvio Laban as marcas fortes são muito fortes e são cada vez mais fortes existiu um movimento de redução de concentração desse top 5 então em 2010 o top 5 representava 80% do valor total do ranking isso foi diminuindo chegar até 67% mas quando a crise apertou quando o resultado começou a ficar difícil quem sobreviveu e quem ganhou é quem estava lá no topo eram aquelas marcas muito fortes hoje esse top 5 as 5 marcas mais valiosas representam 73,8% do valor daqueles 110 bilhões de valor de marca e é cada vez mais difícil estar entre essas 25 então para as marcas que estão sendo premiadas hoje para as marcas que estão recebendo esse prêmio hoje acho que tem um motivo de estar orgulhoso por isso você tem que valer pelo menos 376 milhões de reais para estar entre as 25 marcas brasileiras mais valiosas então não é para qualquer um por isso que a gente tem pouca variação por isso que entram duas, três marcas a cada ano é cada vez mais difícil você conseguir estar entre essas marcas você precisa gerar muito resultado de novo a economia caindo só que para você estar entre as 25 maiores marcas brasileiras mais valiosas você tem que subir pelo menos 7,4% o teu valor financeiro de marca não está fácil para ninguém quem são as novidades desse ano? a Dani falou bastante da CVC a gente ficou feliz em ver a CVC a primeira marca desse setor a entrar no ranking brasileiro das marcas mais valiosas não é fácil a gente sabe que economia o bolso está cada vez menor e eu vou viajar? vou viajar vou ter produtos que vão atender essa minha necessidade e vou conseguir realizar os meus sonhos e Magazine Luiza que já esteve no ranking no passado ano passado ele saiu do ranking muito pela turbulência do próprio mercado também e agora está de volta está entrando no ranking mais uma vez quem são os maiores crescimentos? esse ano a gente teve que expandir a nossa lista de maiores crescimentos normalmente a gente apresenta os dois três maiores crescimentos esse ano a gente vai apresentar os cinco maiores crescimentos a gente está falando da loja americanas a expansão que a Dani comentou 85 anos em cinco parece ser uma loucura mas é uma loucura que dá certo o Bradesco que teve uma atuação tão boa nas Olimpíadas e isso se refletiu muito na marca agora é olhar para frente e entender o que vem depois disso o que vai acontecer depois disso a Ipiranga que já no ano passado também estava entre os principais destaques do nosso ranking esse ano ela se destaca e continua tendo um resultado positivo a Renner que também era um dos destaques do ano passado e volta a ser uma das marcas que mais cresceu com 17% de crescimento o varejo sofrendo tudo o que sofreu a queda no consumo a queda no resultado e olha a Renner aí se expandindo entrando em outros países e consolidando sua posição cada vez mais e finalmente a Havaianas empatada com a Renner entre os maiores crescimentos está na vírgula a Havaianas está um pouquinho acima da Renner mas também a consolidação dessa marca globalmente gera o resultado que a gente está vendo para a marca a gente quis trazer alguns de saque de setores que acho que são interessantes entender como é essa variação só vou pegar um pouquinho de água que está falhando quais são os principais destaques que a gente viu olhando para o setor em geral antes de entrar no resultado de cada marca serviços financeiros e bebidas e aqui quando a gente fala de bebidas a gente está falando de cervejas representam quase 80% do valor total do ranking olha que loucura são setores que tiveram um crescimento 7% então um crescimento em porcentagem talvez não seja tão significativo mas quando a gente vê o valor absoluto disso aqui explica a grande parte daqueles 5.4% de crescimento do valor total do portfólio a gente está falando de marcas super consolidadas e quando a gente compara a gente gosta de fazer muito essa comparação do ranking brasileiro vamos olhar legal a gente faz aqui no Brasil o ranking mas vamos olhar no México o que dá vamos olhar na Espanha vamos olhar no Japão vamos olhar na Alemanha quando a gente olha para o ranking da Alemanha por exemplo a gente está falando do setor automotivo grandes marcas do setor automotivo estão lá entre os principais pontos do ranking quando a gente olha o ranking do Japão tecnologia grandes marcas de tecnologia estão lá quando a gente olha o ranking brasileiro a gente está com um setor financeiro muito forte muitas marcas locais e esse grupo aqui muito vinculado obviamente a força que a Ambev tem que gera um resultado muito maior a gente brinca que a gente acaba fazendo dívida de um lado e afogando as mágoas do outro mas explica um pouco também essa situação do mercado como é que são essas marcas que podem ser tão fortes e representar tanto do nosso ranking setores que mais cresceram varejo e vestuário que a gente pode tratar até como uma coisa só é um ranking dois setores que ainda em valor eles representam muito pouco do nosso ranking a gente está falando de 3% 2% do valor total do ranking mas olha o crescimento que esse setor está tendo olha a importância que esse setor vai ganhar ao longo do tempo e vem ganhando ao longo do tempo o que a gente está observando e finalmente os setores que mais sofreram com a crise naquele lado escuro do slide da Dani telecomunicações então uma das marcas desse setor a Oi ela até saiu do ranking esse ano e distribuição de combustível claro principalmente por todos os problemas que essa marca Petrobras teve ao longo do tempo isso acabou afetando no valor financeiro dela também então isso acaba destruindo um pouco a força que esses setores tinham dentro do ranking a gente está falando de perda de 20% no valor total do setor 11% no valor total do setor isso é muito significativo quando a gente olha ao longo do tempo eu sei que vocês estão aqui para ver isso aqui então a gente vai apresentar o resultado do ranking a gente tem um vídeo que apresenta as 25 marcas depois a gente vai passar para o bate-papo e no fim do dia no fim da manhã a gente vai ter a premiação dessas marcas que estão aqui nesse ranking antes de entrar no vídeo inclusive daqui a pouquinho vai estar no ar o site www.rankingmarcas.com.br que é onde vocês vão poder ver o mais detalhe dessas análises e as análises que a Dani estava comentando sobre patrocínio e tudo mais então vamos lá vamos mostrar as 25 marcas brasileiras mais valiosas do conhecimento o país o país o país o país o país Obrigado. Obrigado. Então, essas são as 25 marcas brasileiras mais valiosas. Pode tirar foto, depois a gente vai estar com tudo no site, vocês vão poder olhar em detalhe. Tem histórias muito legais por trás de cada marca e acho que vale a pena conhecer em mais detalhe. Eu vou passar a bola para a Dani, a gente vai continuar com a nossa programação, a gente vai falar um pouco, ouvir um pouco a história de Havaianas que está aqui no ranking, de outras marcas que não estão no ranking, mas estão se dando muito bem nesse momento de crise. Eu acho que é bem interessante também, para quem for entrar no site, olhar o histórico de crescimento dessas marcas nos últimos cinco anos. É importante, porque ali tem uma base de comparação bastante interessante. Enquanto o pessoal vai montando aqui, eu vou contar um pouco para vocês por que a gente escolheu os nossos convidados de hoje para falar a respeito desse tema. A Interbrand tem um estudo global, que é o Best Global Brands. E a gente é meio frustrado, porque ali não tem ainda nenhuma marca brasileira. E um pouco pelos motivos que o André estava colocando aqui para vocês. As marcas que teriam valor para estar lá, as primeiras marcas do ranking, ainda não são globais. Não tem essas operações em mais de três continentes. Estão caminhando mais aqui pela América Latina. E as marcas que, de fato, já estão presentes globalmente, não têm o valor financeiro para estar nesse ranking. É o caso da Havaianas, que esse ano, por exemplo, já conquistou uma das premissas, que é ter mais de 30% do seu faturamento vindo de fora da sua origem. Então, a gente continua aí torcendo para que a Havaianas ganhe essa corrida em breve. Mas, esse ano, a gente fez um estudo diferente, o Breakthrough Brands. Que trata a respeito de marcas que estão rompendo as categorias, que estão ensinando os consumidores a se relacionar com elas de uma forma diferente, a criar novos hábitos. E no Breakthrough Brands, a gente conseguiu colocar três marcas brasileiras muito dignamente representando tudo aquilo que está sendo feito de novo e de revolucionário aqui no Brasil. Elas foram o Nubank, a Dubain e a Sensorbox. Depois, se vocês quiserem baixar esse estudo, ele está lá no site da Interbrand. E, pensando um pouco nas Breakthrough Brands, e a gente acabou se relacionando com todas elas bastante ao longo desse ano, não é, Cris? A gente pensou que a gente devia convidar para esse debate aqui justamente as marcas que fizeram desse ano uma grande história e que estão rompendo completamente com os paradigmas das suas categorias. E é por isso que a gente compôs aí essa mesa deliciosa que vai começar agora. Antes de chamar ao palco os nossos convidados, eu queria chamar o Beto Almeida, o meu parceiro de todas as horas, e a pessoa que administra o escritório da Interbrand aqui no Brasil comigo, para me ajudar nas perguntas. Muito bem. Tem o microfone aqui, Beto. E aí eu queria começar justamente com a Cristina Junqueira, cofundadora e VP de Branding do Nubank. A Cris se formou em engenharia, fez mestrado na USP e concluiu seu MBA na Northwestern University, Kellogg School of Management. Ela começou sua carreira em consultoria estratégica, trabalhando na BCG e depois, por muitos anos, no Itaú. Segundo convidado é o Rui Porto, consultor de mídia e comunicação da Alpargatas. Já falou para o vídeo? Agora fala pessoalmente. Bom, para quem conhece o Rui, ele é um dos grandes responsáveis pelo sucesso da Havaianas. O Rui é advogado e publicitário e hoje consultor de comunicação e mídia da Alpargatas. Foi diretor da empresa por 15 anos e fez parte da equipe que reposicionou a marca Havaianas aqui e no exterior. Nosso terceiro convidado é o Ricardo Soares, CEO da Brasil Senior Living. Primeiro chefe de Cristina. A gente vai pedir para eles contarem essa história. Já nos divertimos muito nos bastidores. O Ricardo é nosso cliente, muito querido. A gente está no meio de um projeto com a Brasil Senior Living. Ele se formou em engenharia mecânica, fez MBA na Kellogg e também começou sua carreira na Busallen, como consultor. É um dos cofundadores e CEO da Brasil Senior Living, empresa do Pátria Investimentos. E o Ricardo vai contar uma história interessantíssima para a gente, que é uma resposta incrível para os insights e provocações do professor Silvio Laban hoje. Ele acredita firmemente que pode mudar um setor e, por conseguinte, mudar o país e o setor que ele trabalha justamente, o setor que está aqui no meio dos nossos comentários, a terceira idade, e ele vai contar um pouco dessa história para a gente. E, por fim, não por último, o Facundo Guerra, doutor em Ciências Políticas e empresário paulistano. Vem, Facundo. Bom, eu sou fã e frequento todas as casas do Facundo. O que muita gente não sabe é que o Facundo é engenheiro de alimentos, jornalista internacional e político, mestre e doutor em Ciências Políticas pela PUC. Em 2005, ele iniciou a construção de uma série de projetos bem-sucedidos em São Paulo, entre eles o Vegas, o CineJoy, a Mirante 9 de Julho, Zé Carniceria e por aí vai. Ele ajudou a reformular e a colocar uma nova cara e identidade no que hoje a gente conhece como o Baixo Augusta. Então, ele está aqui para contar para a gente qual é o caminho e o segredo dessas marcas. Muito bem, vamos começar nosso bate-papo. Queria que, antes de a gente entrar nas perguntas, cada um se apresentasse aí por cinco minutinhos, contando um pouco o que faz nas suas próprias palavras e também o que tem feito nesse eixo aí entre crise e crescimento. Você quer começar, Facundo? Já passou? Os homens da noite é primeiro. Sobre o Braminho, no final das contas. Acho que pega esse aqui. Está funcionando? Bom, antes de mais nada, meu nome? Facundo. Por que o meu nome é Facundo? Por causa do Sarmiento? Do romance do Domingo Sarmiento? Facundo era um... Sério mesmo que você vai me fazer falar isso? Bom, eu sou argentino, lógico. Se eu tenho esse nome, não poderia ter nascido aqui. E meu pai? O Rui está fazendo arqueologia da vida do Facundo. Na verdade, Facundo é um grande romance histórico que foi escrito na Argentina, e o Facundo era um gaucho da região sul que combatia todos os caudilhos. Enfim, ele é uma espécie de um tiradentes lá na Argentina. E meu pai, que é militante da esquerda, enfim, ele foi da juventude comunista brasileira. Ele se exilou na Argentina na época da ditadura. Ele acabou dando o meu nome, que, no final das contas, eu viria o maior capitalista e a maior desgraça da família. A ovelha negra de todo mundo, mas eu consigo... Eu ainda tenho o meu nome aqui para ter um pouco do legado do meu pai, do meu avô, que eram militantes de esquerda. Bom, eu comecei... Enfim, eu sempre trabalhei no mundo corporativo. Às vezes, eu fico me perguntando que raios eu estou fazendo aqui. Sério, outro dia, eu fui na Tripe Transformadores e eu estava do lado do CEO da Coca-Cola, gente que eu sempre admirei. Eu fico me perguntando por que me encheu um por excesso. Por que será? Eu juro que eu não estou sendo modesto, não. Eu sempre me sinto um pouco deslocado nessas horas. E aí, no final das contas, eu sempre trabalhei em corporações, trabalhei na Tetra Pak, na América Online, na América Express. Aos 30 anos, eu fui demitido e comecei a minha vida como empreendedor. Aí, montei o Vegas. Ao longo de 13 anos, eu montei mais de 12 empreendimentos aqui em São Paulo, sempre em São Paulo, sempre territorialista, da Paulista até a Sé. Eu nunca atravessei a região da Paulista. a gente sempre brincava que o centro... Quando eu vim da Argentina e fui morar direto no centro, o centro, para mim, sempre foi um território afetivo muito forte. E como um dos pressupostos de ser empreendedor nos dias de hoje é lidar com a verdade absoluta, é quase impossível você contar uma história que não tenha alguma coisa que seja muito íntima, quase vulgar, tua, para você colocar para fora. Eu nunca passei da Paulista. A gente sempre brincava que os jardins daquela região da Paulista para lá a gente chamava de Israel e da Paulista para cá era a nossa Palestina. E eu sempre fui da Palestina, a Paulista como uma grande faixa de Gaza. E o centro, naquela época, quando eu comecei a trabalhar, era um território um pouco hostil, até do ponto de vista psíquico. As pessoas acreditavam que o centro era muito inseguro, que o centro era um território abandonado. E, para mim, o centro sempre foi um grande referencial emocional. Há 13 anos, eu comecei a trabalhar com esse centro. O meu primeiro empreendimento foi ali na Augusta, que, na época, continuou sendo uma região de baixo meretrício, mas agora muito mais interessante por conta da diversidade, dos empreendimentos que estão sendo erguidos ali. Cheguei a fazer empreendimento a uma quadra da Sé e tudo mais. E, hoje em dia, esse centro se reconfigura como um eixo emocional de grande parte dos paulistanos. Então, até no plano diretor, a gente tem no centro o distrito criativo da cidade. Um monte de empreendedores estão fazendo coisas muito mais legais e muito mais interessantes do que eu já fiz. É interessante ver que esse trampo que eu comecei a fazer há quase 15 anos, hoje tem uma continuidade. E, nesse ano, uma parte do grupo foi vendida para a Holding Club, do José Vitor Oliva. E a gente tem planos de expansão cada vez mais interessantes. Quer dizer, todo o etos da noite, que envolve verdade, dia e noite, elas sempre foram quase dicotômicas, quase dialéticas. Na noite, você existia, na noite você escapava. A noite não era o campo da produção, era o campo do escapismo. O dia é o campo da produção e o campo, enfim, das máscaras que cada um aqui tem que usar no dia a dia corporativo. Esse etos da noite, da verdade mais absoluta, de fazer aquilo que você acredita, de fazer as coisas com propósito, no final das contas, começou a contaminar também a noite. Digo, o dia. E, com esse etos, a gente está começando a montar, desde aplicativos, a gente vai lançar um aplicativo agora, chamado Geek, para fazer música de rua, para tentar resolver o problema da música de rua, que a gente não consegue entender por que um país como o Brasil, especialmente em um tempo de crise, a música de rua, a rua ainda é confundida como o lugar da mendicância. Então, o Geek entra para dizer que tudo é palco. Um pouco na esteira dessa imaterialidade dos zeitgeists, dos tempos atuais, por que o artista tem que se apresentar necessariamente em um palco estabelecido? Como que a gente não pode criar uma relação entre marcas, artistas e público, e ligar diretamente o fã à banda ou ao artista sem nenhum tipo de intermediário? Por que entre o artista e o fã você tem que ter dez porteirinhos de prédio como eu? Então, de uma determinada forma, estou dando um tiro no meu próprio pé, e acho isso interessantíssimo, você preparar e gestar a sua própria destruição. A gente está montando um bar no Teatro Municipal, no Salão dos Arcos, que é um salão de 1895. Depois você vai contar tudo dessa história para a gente. É, a fundação do municipal mesmo, a gente está começando a montar um bar ali, e ganhamos um chamamento que foi feito ali para aquele espaço. Entre outras coisas que estou fazendo, não quero dominar completamente o microfone agora. Agora, você me explica por que você se chama? Eu me chamo Rui, porque é um nome brasileiro. Rui. Rui veio de Rodrigo, que é um nome espanhol. O El Cid, Dom Cid de Bivá, um herói mítico espanhol, chamava Rodrigo, apelido Rui. Por incrível que pareça, o nome só foi para Portugal e suas colônias. Ele não existe em nenhum outro lugar. Mas eu vou te explicar, porque eu vou te pedir para você levantar a bola do Sarmento. O Sarmento é um argentino responsável, me corrija se eu estiver errado, pela boa educação que o argentino teve até relativamente pouco tempo atrás, bastante superior à nossa. Como eu sou uma pessoa, não estou falando como empresa, a minha empresa também, que defende que educação é tudo na vida, e mais um pouco, porque depois dela vem segurança, saúde e tudo isso. é uma pena que a gente não tem no Sarmento no Brasil. Está certo? Não. Segundo lugar, aliás, o discurso devia ser dele e não o meu. Eu sou um fã do centro. Acho que uma cidade sem centro é uma cidade sem coração, como o país também. Eu não moro no centro, mas estudei lá, frequento o municipal, a Penacoteca, a Sala São Paulo, restaurantes, etc. Eu acho que cidade sem centro não tem coração. Se não tiver coração, ela morre. Então, eu sou um defensor do centro. Então, uma pessoa como ele que veio de um outro país para defender nosso coração, merece nossos elogios. Chega de falar dele, vamos falar do quê? Já vai anos, é isso? Isso, conta de você, Rui. Fala de mim. Eu não tenho muito o que falar de mim. Eu participei, eu estou no Pargadas há 31 anos, então, alguma coisa eu devo ter feito lá. Eu fui, entrei como gerente, depois virei diretor, fui diretor por 15 anos, me aposentei. Numa sexta-feira, virei consultor na segunda, quer dizer, virei consultor do sábado para o domingo, e na segunda já estava lá na mesma sala, com o mesmo telefone, com o mesmo computador, e com menos coisa para fazer, o que é muito bom. Menos reuniões, menos comitês que te enfiam quando você é diretor muito tempo de uma empresa. Sempre trabalhei em propaganda, pesquisa, comunicação, assessoria de imprensa, eventos, mas quando você está muito tempo em uma empresa, você acaba fazendo muitas outras coisas e tem que fazer. Então, quando eu virei consultor, eu só faço aquilo que eu acho que sei fazer com alguma competência, não sei se muito. Então, faço menos coisas e mais profundamente aquilo. Eu sou advogado pela São Francisco, no centro, mas advoguei dois anos só, e depois fui para a marketing, comunicação, e cá estou há algum tempinho já. Eu participei de Havaianas, junto com outras pessoas, por incrível que pareça, muita gente fala da boca para fora, para o nosso caso, é um trabalho de equipe, sim, e que envolveu fábrica, inclusive, porque imagine uma fábrica que fazia um produto só, hoje faz 400 modelos, vezes cores, vezes estampas, e tiras diferentes, etc., sempre de borracha, é o segredo da marca, e sem perder o DNA e a alma da marca, que é a Havaianas. Acho que o segredo dela é isso. Depois a gente, não sei se vai ter perguntas, vai? Várias. Eu vou só te falar uma coisa, é muito honroso a gente ser a empresa, a empresa não, a marca, a empresa marca, a marca da Alpargatas, desde 1962. A Alpargatas é de 1917, de origem argentina. Hoje nós compramos a filial. Acontece, não é? Aliás, a filial, a que foi filial comprou a que foi matriz. Esse é outro assunto. Eu queria dizer que isso é muito honroso, estar em 17º lugar, mas nada que tenha acontecido muito especialmente no ano de 2016. Claro, teve Olimpíadas e nós participamos com produtos, teve lançamento de óculos, teve tudo isso, mas eu acho que são grãozinhos de areia que estão sendo postos desde que a marca existe, que ela já era uma marca muito boa, e desde a reestruturação dela, da qual eu tive a honra de participar, a partir de 1994, já são 22 anos de contínua reestruturação. Então, esse dado extremamente positivo e honroso é um grãozinho, ou grãozinhos, que a gente vai botando ano a ano, não é uma coisa que surgiu assim. Grão de arroz e grão de areia. É, são muitos, são toneladas. Estratégia boa, como diz o Márcio, nosso presidente, meu chefe, há anos, estratégia boa, estratégia velha. E a estratégia dela é sempre a mesma, a estratégia não muda, mudamos as táticas, mudamos as ações, nos adaptamos ao mundo, em 94, digital praticamente não existia, redes sociais muito menos, e tudo isso hoje é uma realidade. Isso para dar apenas um exemplo. Mas a nossa estratégia de ligar a brasilidade, de ser um bom produto, de não perder a essência dele, de ter virado, porque não era um ícone de brasilidade, hoje a gente tem muito orgulho disso, acho que é uma via de duas mãos, nós ajudamos a imagem do Brasil, e o Brasil, o que tem de bom, ajuda a nossa imagem. Então, o sucesso da marca é esse, e o ano que vem, espero crescer mais ainda. Muito bem. Falei? Muito bem, falou. Cris? Eu tenho um. Acho que está funcionando. Pronto. Bom, primeiro de novo, Dani, obrigada pelo convite, bom dia a todo mundo. Acho que a Dani fez uma boa intro em relação ao meu background, deixa eu falar um pouquinho de Nubank especificamente. A gente fundou a empresa há mais ou menos três anos e meio, vai fazer quatro anos em maio. Só três anos e meio. É. Feels like 10, parece que faz uns dez anos. E o Nubank nasceu de um grande inconformismo, de a gente olhar para o mercado no Brasil, e vocês viram que três das 25 maiores, ou até das 10 maiores marcas no Brasil, são bancos, isso sem falar de selo e rede também, que estão na indústria financeira. E, bom, o Pactual também está no... no ranking aqui, mas a gente sabe que das dez maiores empresas do Bovespa, a imensa maioria são do setor financeiro, então, tem muito valor nesse setor, mas a experiência é muito ruim. Então, assim, todo mundo aqui já passou, certamente, algum estresse muito grande com o seu banco. Isso é unânime. E a sensação que a gente, como consumidor, tem é que não tem muita alternativa. Os bancos são muito grandes, são muito sólidos, tem muita variedade de produto, mas se você não está satisfeito, você fala assim, ah, não, quero... Deixa eu ir embora, aquela coisa assim, não gostei de você, quero outro. Não tem muita alternativa, porque, no fim, não tem tanta diferença. E a gente nasceu muito inconformado com isso, muito inconformado com ter uma experiência tão ruim como consumidor, como cliente, e pagar tão caro. No Brasil, a gente paga os juros mais altos do mundo, sem dúvida, mas também tarifas altíssimas. E, no fim, o cliente está pagando por uma ineficiência muito grande. Hoje, no Brasil, a gente tem dezenas de milhares de agências que os clientes topariam pagar para não ir. E, no fim, a gente, a sociedade, é que está pagando essa conta. Então, há três anos e meio atrás, eu tive a sorte de conhecer meu sócio, que é o Davi, que é o nosso CEO, quando eu estava saindo do Itaúni Banco, depois de cinco anos lá, onde eu aprendi muito, tive muita sorte, passei por negócios interessantíssimos em momentos super desafiadores, mas, em algum momento, eu olhava para frente e achava que era outra coisa que eu tinha que fazer. Ainda bem. E começamos, a gente contratou o primeiro funcionário, montou o primeiro escritório, que era uma casinha. A gente brinca que a gente fundou uma empresa na Califórnia. A gente acha que era no Vale do Silício? Não, na Califórnia, ali no Brooklyn, pessoal, na rua Califórnia. E começamos lá. Em menos de nove meses, a gente estava emitindo os primeiros cartões, fazendo as primeiras transações, o que é incrível. A gente foi a implantação mais rápida da história global da Mastercard. A gente, em três meses, fez licenciamento e implantação com eles. Foi um recorde. E, desde que a gente lançou, em setembro de 2014, de lá para cá, a gente já teve mais de sete milhões de pedidos de cartões, o que é incrível também. A gente tem centenas de milhares de seguidores, de fãs, em Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, enfim, o que quer que seja, tudo organicamente, sem ter gasto um centavo de marketing. Isso é tudo que os anunciantes não querem que eu venha aqui falar. E todas as agências não querem que eu venha aqui falar. Mas, no fim, a gente cresceu uma marca de uma maneira muito significativa. Fomos featured no ranking global de Breakthrough Brand, que foi um reconhecimento super bacana para a gente do trabalho que a gente está fazendo. Enfim, acho que esse é um bom resumo do que aconteceu até agora, mas acho que a gente está aqui para falar também muito de futuro e entrar um pouquinho mais a fundo em alguns detalhes. Então, acho que... Isso. Vamos falar de todos. Ricardo. Bom, gente, bom dia. Acho que a primeira coisa que eu queria falar é que é um orgulho muito grande estar aqui e, principalmente, ouvir a minha ex-estagiária falando deste jeito, com que propriedade e fazendo tanto sucesso. Tenho muito orgulho. Enfim, eu trabalho no Pátria, sou um dos responsáveis por investimentos em saúde, principalmente na área de serviços. E há quatro anos, a gente olhando para o mercado, tudo aquilo que o Silvio falou em relação ao envelhecimento da população e etc., obviamente, qualquer um que olhar os demographics vai chegar na mesma conclusão que eu cheguei, que era a gente precisa ter uma solução estruturada para esse país. E a gente começou, obviamente, ter o Pátria por trás, é mais fácil empreender dessa maneira. E a gente começou a BSL, que se chama Brasil Senior Living, em 2013. E a gente tinha uma série de dúvidas. A gente fez muita pesquisa durante um ano, entrevistamos muita gente e, em 2015, em agosto de 2015, a gente lançou a primeira unidade da Cora, chama Cora Residencial Senior, a gente lançou no Vila Lobos, perto da Cobase. E as primeiras semanas não apareceu ninguém. isso dando clima na barriga e vendo o que vai acontecer, vendo se o mercado ia aceitar. Enfim, durante esses últimos 18 meses, a gente encheu a primeira unidade, a gente está com 100% de lotação, ela tem 128 leitos. Lançamos a segunda, que é o Ipiranga, em dezembro do ano passado, bem perto do Natal. O Ipiranga tem 200 leitos, já está aí, acima do plano de negócio. Lançamos o Campo Belo com 170 leitos há quatro semanas. E acabamos, e hoje, dia 1º, a gente começa a operação do Residencial Santa Catarina, que agora virou Cora Jardins. A gente está terminando esse ano com 650 leitos e é uma operação bem robusta. Durante esse tempo todo, acho que juntar toda a equipe que está comigo, e parte dessa equipe está aqui hoje também, trabalhando bastante duro, uma das coisas que a Dani falou no início, que foi convencer essas pessoas a darem um salto de fé junto comigo e acreditar que é possível mudar um setor, mudar a experiência das famílias, mudar a experiência dos idosos e transformar mesmo um país. Por que não? Muito bem. Bom dia de novo. Vamos começar, então, para essa nossa sessão aqui de perguntas. Vou começar contigo, até, Ricardo. Porque esse é um segmento que tem um certo preconceito. Na hora que a gente fala de moradia para idoso, vem a figura do asilo, que é uma figura que, sei lá, não é bem vista nas nossas mentes. Então, como é que é lidar com esse preconceito e criar uma marca forte, consistente e que vai entregar algo diferente? É um setor que só tem notícia ruim. Você só vê no Fantástico maus tratos, você só vê escândalo de comida podre e coisas do tipo. E, assim, essa ideia do setor, quando você visita, a gente visitou mais de 100, tanto no país quanto fora, a primeira sensação que você tem quando entra, que é o olfato, que é um cheiro de urina misturado com feijão. E é horroroso. É horroroso. Mas, infelizmente, esse é um retrato. E a gente, para enfrentar esse preconceito, o que a gente fez? A gente entrevistou mais de 200 famílias em cinco cidades diferentes para entender esse processo de compra e esse processo de culpa. E uma coisa que a gente chegou à conclusão, que foi o quê? Geralmente, é um idoso e uma idosa. O idoso morre, os homens morrem antes. 82% dos meus residentes são mulheres. Então, o homem morre, a mulher fica viva e ela não quer sair da casa dela. Porque ela quer manter o status quo, ela quer, em respeito à memória dele, quer continuar ali, e aí ela continua ali. Até que alguma coisa acontece. Geralmente, um pequeno AVC, uma queda, ou ela saiu para ir na feira e não sabia voltar para casa. Nessa hora, a família faz uma intervenção. Aí são os filhos que se reúnem e aí a pergunta é o que a gente vai fazer com a mamãe. Geralmente, a filha mais velha levanta a mão e fala deixa que eu cuido, eu amo a minha mãe. E começa um... E sim, é um ato verdadeiro de amor. e aí o que acontece, no primeiro dia que a mãe dela chega, já tem algumas confusões na casa. A primeira confusão é quem é a chefe da casa? Porque antes uma era mãe e a outra era filha. Então, assim, a chefe é a filha, é a mãe. E a segunda confusão é a empregada que já logo fala você não está me pagando para cuidar dela. Aí já começa. E esse é um caminho que dura, em geral, três anos. E aí, no terceiro réveillon, que o marido não pode viajar porque tem que cuidar da sogra, o casamento dela começa a estar em risco dessa filha. E ela, um dia à noite, lá na quinta-feira à noite, ela entra no Google e ela digita casa de repouso. Ela está morrendo de vergonha porque ela não conseguiu cuidar da mãe. Ela está carregada de culpa. E a gente, acho que, respondendo a sua pergunta, a gente entendeu todo esse preconceito, entendeu este caminho e a gente tomou uma decisão de eu não quero brigar contra esse preconceito agora. Custa muito caro para mim. Então, a decisão que a gente tomou foi, na hora que ela entrar no Google, na hora que ela olhar esse mercado, eu quero ser a melhor opção para ela. E aí, foi por isso que a gente está trabalhando com tudo, desde a nossa arquitetura, o nosso time, para ser realmente a referência nesse mercado. Obviamente que o mercado de urina e feijão não é tão difícil, mas sim, você tem que entregar um serviço muito robusto, um serviço que é bastante duro no dia a dia. Tem que mudar o conceito. Tem que mudar completamente o conceito, mas é um dia de cada vez. Muito bem, só queria lembrar que vocês também podem fazer perguntas e escrever um papelzinho ou as moças vão passar aí e depois a gente ter que terminar aqui e a gente faz as perguntas da plateia. Cris, eu queria dar sequência com você. O Nubank dobra de tamanho a cada seis meses. Às vezes, dá vontade de parar? Dá um certo medinho, frio na barriga? Medo de inadimplência, da crise? Acho que dá muito frio na barriga. A gente brinca que se não doer, se não tiver frio na barriga, a gente não está going fast enough, a gente não está rápido o suficiente. Mas é um crescimento realmente muito acelerado do começo do ano para cá, a gente mais que quadruplicou a base de clientes. O que foi muito legal porque a gente conseguiu fazer isso sem crescer a nossa estrutura, sem crescer headcount. Então, a gente tem mais ou menos o mesmo número de pessoas que a gente tinha no Nubank no começo do ano, tendo mais de quatro vezes o número de clientes. Nesse ano foi um ano de buscar muita eficiência. Eu acho que o crescimento é natural, ele custa. Então, muita gente às vezes olha para a gente e fala, mas vocês estão queimando dinheiro. Se a gente quisesse dar dinheiro, a gente já poderia. Era só parar de crescer. O crescimento custa, mas não faz o menor sentido a gente deixar de capturar uma oportunidade, deixar de atender uma demanda de centenas, de milhares de clientes que todo mês batem na nossa porta pedindo um cartão para a gente poder ter um P&L mais bonitinho. Acho que, no fim, enquanto a gente estiver muito seguro da proposta de valor que a gente está entregando, dos econômicos que estão por trás do ciclo de vida desse cliente, de que a gente está tomando decisões que são valor presente positivo para a empresa, não faz sentido a gente desacelerar. Tem fila? Tem. Meio milhão de pessoas na lista de espera hoje para o Nubank. E isso, de novo, é sem marketing nenhum. Hoje a gente cresce única e exclusivamente de maneira orgânica. A nossa alternativa seria acelerar ainda mais esse crescimento, investindo em marketing. Mas, por enquanto, isso a gente não está fazendo. só comentando, acho que um pouco você falou da categoria ser vista, acho que essa é uma das perguntas que estava na sua lista, então acho que é um bom gancho comentar em cima do Ricardo. Entendo super o teu ponto de que a categoria é feijão e urina. A gente começou querendo redesenhar a experiência de cartão de crédito. Cartão de crédito é o maior vilão no Brasil hoje. Também só tem notícia ruim. É juro alto, é a bola de neve, é a pessoa que ficou super endividada, quebrou. Cartão de crédito é o maior vilão da face da terra. Quando a gente começou, o Nubank, a gente falava, ninguém gosta de cartão de crédito, ninguém acorda de manhã falando, nossa, que dia legal hoje, eu vou pegar um cartão de crédito hoje, estou tão feliz. Não é que nem telefone, um iPhone novo, um carro novo, não, todo mundo detesta. E a gente achava que a gente ia ter que gastar rios de dinheiro para poder convencer as pessoas a virem para o Nubank e a pedirem um cartão. Mas, pelo contrário, no fim, quando a gente ofereceu uma experiência diferente, um serviço completamente diferente, o oposto aconteceu. As pessoas começaram a vir espontaneamente e indicar os amigos e a família. E muita gente pergunta se a gente dá algum incentivo, se a gente paga isso. Não, a gente fala que é bom karma, as pessoas ganham bom karma de libertar os amigos da experiência ruim. Então, eu acho que é um case análogo, de alguma maneira, ao trabalho que vocês estão fazendo. Acho que tem uma coisa também do brasileiro que é novidadeiro. Bater uma novidade ali, eu vou experimentar. A gente tem isso também. As pessoas querem, elas estão abertas a uma nova experiência. Acho isso muito bacana. Alberto. Rui, do outro lado dessa história, é engraçado quando a gente pensa em viajar, acho que o primeiro item que a gente põe na mala é a Havaianas. E ela acho que determina qual vai ser o mood do resto que você vai fazer daquela mala. E, olhando um pouquinho para a história da Havaianas, quando a gente pensa em Havaianas, a gente pensa em Brasil, em qualquer lugar do mundo. Recentemente, uma amiga nossa se mudou para os Estados Unidos, na hora que ela achou uma loja Havaianas, ela postou isso no Instagram, olha, já estou no Brasil. Que nem a Varig antigamente. Como era a Varig antigamente, exatamente. Como é que se deu, então, esse processo dessa marca ganhar o mundo? Qual foi o primeiro país que vocês começaram a olhar para fora? Como é que foi essa organização? E como é que essa governança? Porque uma marca global, a gente está aprendendo a gerir marcas brasileiras que ganham o mundo. Como é que isso acontece dentro da Havaianas? Nossa, que pergunta comprida. Em primeiro lugar, eu conheci o Cora, é ótimo, eu recomendo para quem precisar. Obrigado. Você já foi no Cora? Eu fui, porque... Agora eu fico pegando a palestra dos outros aqui. Não, eu não sou marido, era uma tia, era uma tia que infelizmente faleceu, e a gente deu para cuidar, enfim. E eu estive lá, porque eu moro no Alto de Pinheiros, eu não sabia que tinha tantos outros. E ele foi bonzinho quando falou urina e feijão, porque outros lugares, acho que isso aqui seria delicado em relação à plateia, porque o cheiro, às vezes, é até outro. Bom, sem entrar nesses detalhes, vamos lá falar de Havaianas. Mas é de Vila, o da Vila Leopoldina, pelo menos, é sensacional. Como se deu isso? Olha, em primeiro lugar, era uma fé, um machado, um machado, não, quase que uma legião, a gente tinha que fazer sucesso primeiro aqui dentro, antes de ir lá para fora. Não sei se eu posso, não quero aqui ser professoral e ficar dando opinião em outras categorias. No caso de Havaianas, quando a gente foi para fora, bom, antes de 2000, 2001, que quando começou a gente exportar como uma marca, ela já era exportada para a Bolívia, para o Equador, como era vendida aqui, como uma comodidade. Era um chinelo de borracha, bom para isolar o pé do calor, do chão, da pedra quente, etc. Enfim, era um produto muito comoditizado. Havaianas, não sei se vocês sabem, na época da ditadura militar, tinha uma cesta básica que os produtos eram cipados, não podia aumentar a preço de arroz, feijão, extrato de tomate, óleo de cozinha, etc. E Havaianas, Havaianas fazia parte da cesta básica. Aí que a empresa pensou até em descontinuar a marca, porque é um produto de uso frequente das pessoas, que é cipado, cipado é um cip antigo, os mais antigos aqui sabem o que é. Enfim, a marca era exportada, mas como uma commodity. Ela só começou a ser exportada de fato como marca, com marketing, com branding, vocês não citaram a gente como clientes, mas nós também fomos clientes. Claro, nós fizemos o logo da Alpargatas. Exatamente, o logo da empresa Alpargatas é deles, o novo. Enfim, e aí a gente foi para o mundo. Como a gente foi para o mundo? Começamos pela Europa, porque no reposicionamento da marca, que eu não vou repetir, porque todo mundo acho que já viu alguma apresentação, se não é a minha, da Carla ou do Márcio, porque já somos mais de mil apresentações nesse país e tropeçando eu em várias línguas, mas aí tocando para frente, a marca foi reposicionada e deixou de ser a grande verdade uma coisa comodidade para virar um acessório, um acessório de moda, basicamente de moda feminina, também homem, um homem basta ter duas, três havaianas e estar feliz na vida. Mulher precisa ter muitas. Então, ela virou um acessório. Como ela é um acessório de moda, é natural que você vá para a Europa. então a gente foi basicamente primeiro para a Itália e para a França e Espanha e Portugal também. Portugal por motivos sentimentais e, quer dizer, conhece o Brasil, a língua é a mesma, enfim, é o maior per capita da Europa, Portugal, para vocês terem uma ideia. Não é o maior volume, evidentemente, porque é um país de 11 milhões de habitantes, mas consumo por habitante é o maior. Então, isso é muito bom. E nós fomos para lá e muito, ainda não usando marca de, marca, verba de, de marketing, muito voltado para eventos e para assessoria de imprensa, não anunciamos, não fizemos mídia paga em lugar nenhum, porque nada contra mídia paga, hoje sempre investimos muito no Brasil e hoje investimos lá fora. Mas não foi o começo, começamos com assessoria de imprensa, RP, eventos e logo o sucesso foi imediato em Paris e Milão. todo mundo começa assim. Gente, esse é o Nisanguanais. Mas é verdade. Está aqui um outro expert, podia estar aqui na frente também. Vou ser. E aí teve, a área comercial entrou, vendemos a Guerrilla Faiete, vendemos a Samaritane, que agora está fechada, no Bom Marchê, na Itália, outro canal. Os canais de Bahiana são complicados, porque a Itália, vocês devem conhecer, não tem grandes lojas de departamento. Então, na Itália, os canais são outros, são pequenas lojas, boutique, o comércio de bairro é muito mais importante. E a coisa estourou. Daí, a gente foi para o resto do mundo. Conquistar Nova Iorque, depois de conquistar Paris, Milão e Londres, é mais fácil, porque uma marca brasileira chegar nos Estados Unidos, agora com o Trump, então vai ser pior ainda. Mas ser brasileiro, mexicano, guatemalteco, salvadoreno ou qualquer coisa nos Estados Unidos, é a mesma porcaria. Não quero falar um palavrão aqui. Mas, enfim, a gente foi, teve toda uma inteligência nisso. Fomos para o Japão também, porque a origem da marca das sandálias de dedo, lá atrás, isso remonta ao século XVI, XVII, é a Zori japonesa, essas sandálias de dedo. Então, no Japão, também foi um sucesso. E o terceiro lugar, que eu digo, onde a gente começou, foi a Austrália, por razões óbvias. É um país quente, é um país absolutamente informal, o carioca vira quase que um ser de terno e gravata perto do australiano, porque o australiano começou, ele foi pioneiro nisso, em usar havaianas em barzinho, em festa, em formatura, com traje a rigor, mulheres de vestido comprido, porque esse certificado de pobreza, quem tinha era o brasileiro, os havaianas, o estrangeiro não, foi um produto, uma sandália de borracha, de dedo boa. Não tinha essa referência. Não tinha nenhuma referência. Então, vamos supor, começou com a Europa, Europa, vou dizer mediterrânea, mas enfim, Europa modal, as capitais da moda, Paris, Milão, Londres, vamos dizer assim, secundariamente, depois Madrid, Barcelona, Lisboa, Atenas, vende muito, Croácia, etc., Austrália e Estados Unidos. E aí a gente foi para o mundo. Então, basicamente, isso está para ser um pouco mais curto. A segunda parte do seu pergunta, qual era? Sobre a gestão centralizada. A gestão. A gente tentou no começo, porque se aprende muito com o erro. Quando fomos para os Estados Unidos, oh, Madison Avenue, agência de propaganda, viu, Nisê, vamos pegar uma agência lá fora, etc., e começamos com uma agência para o mercado americano, evidentemente, não deu certo. Até entender o que é a sandália vaiana, até entender o que é o Brasil, etc., demorou. Não, que eles não fossem competentes, são bons planejadores, inclusive. Mas essa intangibilidade da marca, etc., foi difícil de pegar. Isso durou seis meses. Nós fizemos contrato de um ano, mas nem utilizamos o serviço deles durante um ano. E aí falamos, bom, quem tem que fazer a nossa comunicação? Somos nós aqui no Brasil, com a nossa equipe, nossa agência, desde o fim de 93, é o Mato VBDO, e outras agências de promoção, de assessorias de imprensa. somos muito fiéis aos nossos fornecedores, e a maioria deles continua conosco, a agência de publicidade também. Foi muito responsável pelo reposicionamento da marca, digas de passagem. Então, voltamos para cá. Isso é muito complicado fazer, porque envolve muitas reuniões de conference call, que nunca é perfeito, porque o aparelho sempre, não sei nem a empresa de vocês, sempre falha no meio, mas depois conserta. e se eu ver a pessoa lá de longe, o problema de horário, a gente vai para lá também, eles vêm para cá, não digo eles, eu digo escritórios da Europa e dos Estados Unidos, onde temos escritórios, e da Argentina agora também. Enfim, dá muito trabalho, rola-se muito no tapete, discute-se muito, eles pedem coisas que a gente não quer fazer, nós exigimos coisas que eles... Enfim, chega a ser uma coisa. A gente sempre busca o consenso, e temos conseguido. Não é fácil, nada é fácil na vida. Mas essa coisa da gestão... Inspiração e muita transpiração. Diga. O que muda e o que não muda lá fora? Qual é a flexibilidade que a Bahia do Anselmo tem? Isso é uma coisa difícil de acertar. Estratégia não muda. A gente quer sempre fazer a mesma coisa. O que muda são... Mídias mudam, por exemplo. Utilizamos muito mais mídia impressa lá na Europa, porque a Índia é uma mídia forte, e nos Estados Unidos do que aqui. O consumo de revistas por habitante, principalmente revistas de moda, de estilo, de atitude, etc., são... Infelizmente, eu digo, porque eu gostaria que no Brasil a mídia impressa continuasse forte junto com as outras. Infelizmente, não é o que se vê. Infelizmente mesmo. Volta à coisa original. País onde não se lê. É difícil ir para frente. Mas, enfim... Então, e algumas coisas assim... O australiano, por exemplo, gosta muito de estampa de bicho. Então, a gente faz muita coisa camuflada para eles. Eles gostam. Então, está de acordo com a marca. O design é feito aqui. A gente manda para lá. O pessoal da equipe comercial aprova. Adoram cobra, adoram lagarto, onça, leopardo, leão, tigre. Tudo o que vocês podem imaginar. Aqui, de vez em quando, quando as editoras de moda dizem que aqui, boncinha vai estar na moda, a gente faz alguma coisa. Muito pouco. Outro exemplo. Marrom. Marrom é uma cor de moda na Europa. Mulher brasileira usa marrom. Brasileira não gosta de marrom. Temos sandália marrom aqui, mas a quantidade é sempre menor. Por que? Não sei. Precisa fazer um estúdio sociológico aí. Ou porque a brasileira é mais morena e não faz contraste com o pé. Havaianas é uma coisa... A gente ajudou muito as podólogas e pedicures brasileiras. Com o fato de as pessoas estarem com o pé mais à mostra, os pés têm que estar de homens também, mais cuidados, etc. Muito homem não pargado, você nem sabia o que era um podólogo, agora frequenta mensalmente podólogos. A gente trabalha de Havaianas. No calor é permitido. No calor. No inverno também, mas é permitido. Muito bem. Então, são essas adaptações que são feitas. Agora, o mood da coisa, a orientação, a alma, sai daqui. Sai daqui. Aqui pertinho. Na rua Cardoso de Melo. E na Vila Olímpia. Facundo, a crise bateu na porta da noite? Como é que... Você viu, o pessoal mudou de hábito, resolveu mudar de casa, não sair de casa? Na verdade, acho que a crise não é só econômica. É uma crise estrutural, política, do espírito do tempo, da maneira como a gente consome. Então, é lógico que ela permeia todas as instâncias de consumo, inclusive à noite. É engraçado, porque as pessoas param de comprar, por exemplo, uma camiseta, mas, na hora de ir em uma boate, por exemplo, elas não ficam pensando muito. Como você tem um mecanismo de escape, as defesas psíquicas estão baixas. Então, elas gastam menos, porque elas saem menos. Hoje em dia, todo mundo cozinha mais em casa, chamam os amigos para celebrar em casa, em vez de ir para restaurantes. Eu, pelo menos, diminuí muito o meu hábito de sair à noite, de comer fora e tudo mais. Imagino que todos vocês, de alguma forma, também diminuíram, até por conta de uma... Essa crise não é só uma crise material, é uma crise psíquica também. Se arma essa crise. Eu me lembro que, quando a gente estava na época da Copa do Mundo, a gente falava, espera a Copa passar. A crise vai bater, espera a Copa. E, efetivamente, a gente criou um grande pacto social e a crise efetivamente chegou, ela se instalou. Ela não foi só uma crise... Ela não é uma crise econômica só, ela é uma crise global, que está tendo uma instância aqui no Brasil e que, inclusive, se você for... Tem muitos estudiosos que falam que é uma crise no próprio modelo de produção do capitalismo. A gente está falando de um capitalismo agora que é transestético, pós-capitalismo. O consumo está virando um consumo mais político. A gente também tem uma crise política muito forte. Então, a gente não quer mais comprar de empresas que não se alinham eticamente com a nossa maneira de ver o mundo. Estou falando nós, estou falando da minha geração, eu tenho 42, mas estou muito ligado com uma geração que tem 20, 15. É com essa geração que eu falo hoje, todos os dias. Então, nós que hoje temos essa maneira de ver o mundo nova, a gente não quer comprar de uma empresa que não se alinha eticamente com a nossa maneira de ver o mundo, que faz danos ao ambiente, que não tem uma relação fair com os seus fornecedores, que explora a mão de obra. Então, apesar dessa crise ter nos abatido do ponto de vista econômico, como no Grupo Vegas o que a gente faz, o dinheiro sempre fica no segundo plano, ele é importante. Se você me falar, vocês são bem-sucedidos, eu vou perguntar o que você chama de bem-sucedido. Se o bem-sucedido é acumular milhões em conta, talvez nem tanto. Agora, a gente tem uma reputação que transcende o que a gente faz. A gente tem um propósito muito claro. A gente faz coisas que a gente... Qual é esse propósito? Eu, pelo menos, quando a gente está montando qualquer coisa, se eu não estou pensando em redimensionar a identidade do paulistano, porque a gente, a minha geração, de 42 anos, ela sempre recebeu uma identidade que vinha como uma figura mitológica ou bandeirante, o barba-gato, o nome do cor-duco, o genocida. E a gente esqueceu da semana de 1922. O que tem de melhor no paulistano não é o nome do cor-duco, não é o barba-gato. Essa semana é o Mário de Andrade. São os grandes modernistas, essa proposta de mundo novo que a gente levou para o mundo. Inclusive, acho que foi o nosso primeiro grande projeto para o mundo. Foi o modernismo. Que veio para cá, o modernismo brasileiro. Que veio que... Zé Os Havaianas, o de Cavalcante e o Tarsila. Olha só. E vamos fazer mais. Comprei na lojinha. E aí... Desculpe. Tá. Eu queria saber se esse propósito, na hora de você conceber uma nova casa... Então, o meu propósito é isso. Se eu não encontro uma razão que se alinhe com o meu propósito e que se alinhe com a... A gente brinca que a gente tem três P's lá no Vegas. Um produto inovador, um propósito e política. Para mim, negócios é política. É uma maneira de expressão. Se eu não vou fazer um produto, não importa se seja um pão de queijo, do qual eu me orgulho profundamente, e ele seja, de uma determinada maneira, uma manifestação do modo como eu vejo o mundo, eu nem coloco para fora. Você me pergunta qual é o propósito. Eu quero redimensionar a identidade do paulistano. Eu não quero mais ser o território da praia ou shopping do paulistano. Eu não quero mais que alguém que venha de fora e fale que São Paulo é o túmulo do samba, o paulistano não se diverte, o sonho do paulistano é morar na praia, aos 40 anos. Eu não quero mais viver nesse... Aqui a gente tem uma relação extrativista com a cidade, essa relação de amor e ódio. Quem nos dimensiona o dinheiro é a primeira pergunta que todo mundo te faz quando você está numa festa. Qual é o teu nome e o que você faz? Eu sempre, quando me perguntam o que eu faço, eu falo, bom, depende. O que eu faço ou como eu ganho a vida? São duas coisas que, às vezes, as pessoas não têm alinhadas. No meu caso, eu tenho alinhado, e eu sou muito surtudo por causa disso. Então, lá, quando a gente vai montar uma coisa... Por exemplo, eu tenho o Riviera, que foi um bar superimportante aqui em São Paulo, na década de 1960. Então, foi o berço da resistência paulistana, da resistência festiva, na década de 1960, berço da rebordosa. Foi onde o Chico comemorou a perda, quando ele perdeu o Prêmio Shell, ele comemorou no Riviera. Quer dizer, é um pedaço da nossa identidade. Como que eu posso colocar um Riviera num shopping Cidade Jardim? Seria fazer um filho por trás no Riviera. Eu não posso fazer isso com a marca, entendeu? E poderia ser interessante do ponto de vista econômico. Só que o dinheiro, mais uma vez, ele está num segundo, num terceiro nível de decisão. É lógico que, se a gente faz alguma coisa com propósito, a gente está feliz, a gente reúne os misfits. São aqueles rejeitados pela corporação. Eu, por exemplo, não sou CEO, eu não sou presidente, eu não sou nada. Eu sou só um articulador. Apesar de ser sócio lá da empresa, eu não tenho um cartão, eu não tenho um gerente, eu não tenho um diretor. A gente teve que achatar a nossa estrutura para a gente trabalhar num projeto como uma célula terrorista, por mais que isso cause favor nas pessoas. Mas é exatamente isso. A gente vai atar com o projeto e sai. E eu acredito que a gente está construindo um mundo novo. E na hora que você sai, como é que ele fica? Como é que o projeto se perpetua? Porque as suas marcas estão aí, estão ficando. Está cheio de restaurante abrindo e fechando, de casa noturna abrindo e fechando. E as marcas do Grupo Vegas têm já uma certa história. A gente nunca fechou uma marca. Primeiro porque, como eu não tenho autoria, a gente não tem a ideia da autoria, o projeto não é meu. Eu apareço. Eu sou o porta-voz. Mas o projeto não é meu. Efetivamente, ele é composto de uma série de pessoas que, inclusive, têm protagonismo. E, no final das contas, elas, inclusive, quando a gente termina um projeto, a gente faz questão de dar o nome até do carpinteiro que trabalhou no projeto. Até do pintor. A gente coloca isso no site. Então, elas têm autoria. Elas têm... Elas têm donas. Elas têm ownership do projeto. E, segundo, que o próprio gerente, quando ele fica na casa, ele já é dono da casa. Ele tem poder de decisão. Eu entreguei a casa. Eu saio porque eu já tenho... Hoje, a gente está trabalhando em 14 projetos diferentes. 14? Novos. Novos? Novos. Mas isso não quer dizer que eles podem ser um aplicativo, eles podem ser um centro cultural, eles podem ser uma nova sala de cinema. e tudo com caráter inovador. A gente está montando um projeto de strip club, que dá até uma certa vergonha de falar isso, mas a gente se pergunta tudo, se não tem um problema para resolver. Até quando a gente fala de strip club, por que no Brasil... Qual é a nossa raiz católica que disse que o corpo é a fonte do pecado? Por que a gente não pode contemplar o corpo nu, independentemente do gênero, se é homem, mulher, ou qualquer coisa que fique entre os dois, para ver um corpo em movimento, sem erotizar ou sem querer sexualizar isso? Por que a gente não tem essa instância de entretenimento, enquanto na gringa você tem aos milhares? É até uma marca de algumas cidades. São marcas. Por exemplo, Portland é conhecida como a capital dos strip clubs mundiais, e é uma das cidades mais inovadoras do mundo. Por que a gente não tem isso aqui no Brasil? Qual é a nossa herança católica que disse que o nosso corpo é sujo e que a gente não pode contemplar o corpo, se não for através do comércio? É uma boa pergunta. Eu acho, pelo menos, uma boa pergunta. O que vai acontecer com a sala de cinema no futuro? Então, a gente está sempre pensando no futuro. Como as pessoas vão... Será que um restaurante faz sentido nos dias de hoje? Eu acho que o restaurante é uma estrutura obsoleta, tem um custo fixo altíssimo. Não que as pessoas vão deixar de comer ou socializar. Isso nunca vai deixar de acontecer. Comer é uma rede social. Foi a primeira rede social, acho. Então, elas não vão deixar de fazer isso. Mas de que maneira elas vão fazer isso? A gente come da mesma maneira em estruturas, aparelhos culturais, desde os tempos primeiros. Então, será que vale a pena a gente continuar tendo esse tipo de custo fixo, com esse chefe estrelado, com essa maneira de cozinhar, com esses ingredientes, da mesma forma como a gente faz desde a década de 90? Não vale. Estão fechando a torto e a direito. A conta não fecha mais. Então, a gente está sempre se perguntando qual é o futuro do bar, qual é o futuro do restaurante, qual é o futuro da sala de cinema, qual é o futuro do centro cultural, qual é o futuro do strip club, qual é o futuro de tudo que a gente faz. Então, esse é o nosso interesse hoje. Legal. Eu vou passar aqui para a Cris, depois eu quero saber a história do municipal ainda, porque eu acho que é bastante interessante. O Cris, deixa eu te perguntar uma coisa. Pegando um pouco o gancho aqui da história do... Porque a gente sempre fala, que as primeiras pessoas a se encantarem por uma marca têm que ser as pessoas que trabalham por ela, têm que ser as pessoas que estão construindo aquele negócio, porque elas têm que... Se elas não acreditarem, ninguém mais vai acreditar. Vocês têm uma forma de contratá-la no Nubank bastante diferente, que você já me contou. Eu queria que você compartilhasse um pouco com o pessoal. Como é que você faz isso? Como é que vocês inspiram as pessoas? E como é que vocês, por exemplo, conseguem fazer com que o saque de vocês tenha gente tão qualificada, tão inteligente se relacionando com os consumidores e, ao mesmo tempo, que isso seja um bom negócio? Claro. Bom, eu acho que tem tudo a ver com a construção da marca. Porque, quando a gente está falando de serviço, a tangibilização do serviço é exatamente esse contato com a sua equipe que o seu cliente vai ter. A gente não é a Apple que você... A marca da Apple está no telefone na hora que você pega na mão ele. Mas tem o plástico. O plástico eu acho que é um pedacinho do que a gente faz. A grande tangibilização vem realmente nesse encontro. E, para contar disso, eu tenho que dar um passinho atrás, que é, desde o começo, a gente sempre teve a visão de desenhar os nossos processos todos para o cliente fazer tudo sozinho. Conseguir se virar sozinho no aplicativo. Porque o nosso entendimento desse público mais jovem que ocorre da nossa audiência é que ele não quer precisar de assistência. Ele não faz questão do gerente. Pelo contrário, ele pagaria para nunca mais falar com ninguém. Então, a filosofia era essa. E, nesse contexto, se o cliente está entrando em contato com a gente, alguma coisa deu errado. Então, se eu estou desenhando os processos todos para ele não precisar, se ele está entrando em contato, de alguma maneira eu falhei. Então, ou é um bug, ou é um problema de UX na experiência do usuário ali, ou é uma falha de comunicação. Então, nesse contexto, a interface que esse cliente vai precisar é muito mais sofisticada. Não adianta a gente botar uma pessoa ali, o esquema call center, uma pessoa que não sabe falar português, que ganha mal, que odeia estar ali. Pelo contrário. Então, esse eu acho que talvez seja o maior investimento monetário que a gente faz na marca. É esse time que está lá. Você falou que eles ficam do teu lado. Eles ficam ali próximos. Ficam no mesmo prédio, junto com a gente, mesma equipe, igualzinho. Você ainda sabe o nome de todos ali? Cara, eu sei o nome de muita gente. Acho que até a gente ter 300 funcionários, eu sabia o nome de todo mundo. Até porque eu ajudei a contratar a maior parte deles. E a gente inovou bastante no processo seletivo. A gente costuma dizer que lá no Bank não tem time de inovação ou time de digital. Todo mundo tem que fazer isso em todas as frentes. E essa frente de pessoas não é diferente. Ano passado, em novembro, a gente recrutou e treinou 60 pessoas para esse time em um mês. E a gente fez isso, na época a gente não tinha nem formalmente uma estrutura de RH, não existia. O que a gente fez foi, a gente pegou um grupo de pessoas inteligentes, que é o que a gente procura em todo mundo que vai para lá. Alguém muito inteligente, que aprenda rápido e que esteja muito afim. Esse é o ponto. E demos para eles total autonomia de como pensar nos processos de seleção. E os processos que eles desenharam nessa época de seleção e de treinamento ainda estão lá. E são muito do que ajudou a gente hoje a ser a empresa mais bem avaliada pelos funcionários no Brasil, pelo site Love Mondays, que hoje é a referência. E eu não posso dar muito detalhe de como é o processo, mas uma das coisas que eu posso contar para vocês é que, nesse processo, até uma selfie, a gente pede para os candidatos mandarem para a gente de como eles se veem, de como eles veem a autoimagem deles. E é impressionante o quanto isso ajuda a gente a definir o perfil. Vocês pedem uma selfie especificamente? Uma selfie. Uma selfie. Uma das etapas do processo é o candidato tirar uma selfie de como ele se vê e como ele expressa a individualidade dele. E a gente analisa isso como parte do processo seletivo. e é incrível o quanto isso discrimina o tipo de perfil que a gente busca. Que legal. Verdade. Ricardo, pegando um pouco até desse conceito que o Facundo estava explorando, o fato de ter um propósito, de ter valores claros, o quanto isso ajuda, na verdade, no negócio? O quanto faz com que vocês mesmos, num momento de crise como nós estamos, consigam crescer e expandir os negócios? A gente nasceu na crise, então, a gente não sabe o que é viver sem crise, o que ajuda. Agora, eu espero que seja daqui para melhor. O que acontece é o seguinte, desde o nosso... Aí eu vou voltar para recrutamento também, que a Cris acabou de falar. A nossa primeira etapa de recrutamento é para identificar nas pessoas um fit cultural com os nossos valores. E um fit com uma coisa que a gente acredita, e eu acredito muito, que é poder fazer desse mundo um mundo melhor. E que essas pessoas vão poder aliar duas coisas. Uma coisa é o trabalho e o propósito de vida, que é ajudar alguém, um idoso, que está com a saúde fragilizada. Porque, quando a gente está falando aqui de residenciais para idosos, não é meu pai de 70 anos que vai na feira e volta. A gente está falando aqui a média de idade é uma média por volta de 85 anos. A média? A média de idade. Então, com quatro comorbidades, com 8,8 medicamentos por dia. Isso é uma coisa que até que mudou no negócio. Vocês acreditavam que ia ter pessoas com mais mobilidade, e no final das contas... Sim, sim, porque é um negócio que, por exemplo, quando eu abro uma unidade nova, o que acontece? Como é um mercado que tem a demanda, mas não tem a oferta, eu encontrei um dia, quando eu estava no Ipiranga, visitando a obra, eu vi uma pessoa que eu não sabia quem era, não era do meu time, não era da construtora, mas eu resolvi não perguntar. Era. Era um cliente na obra para saber quando ia abrir, porque ele chegou no primeiro dia para levar a mãe. E, olha, não tem nada a ver com ele gostar ou não gostar da mãe. Ele visitou a mãe, a mãe chegou, ela tinha tido um AVC dois meses antes, eles não estavam conseguindo cuidar dela, porque ela tinha sobrepeso, e o AVC deixou ela hemiplégica, então ela ficou com a gente por quatro meses, ele visitou ela todos os dias. Depois ela foi melhorando, e perdendo o medo, e voltou para casa, que era um sinal de sucesso nosso. Mas aí o que acontece? Quando eu abro uma unidade, a necessidade dessas famílias é tão grande com essa questão do cuidado, e quando a gente abre, justamente aqueles que precisam de maior cuidado são os que vêm primeiro para as nossas unidades. Então eu tenho uma curva com um grau de dependência bastante alto no início, que ao longo do tempo vai diminuindo. E, obviamente, a gente teve... Você tem lista de espera também? Tem. Eu tenho lista de espera. Enorme, não é? É. Eu tenho uma lista de espera enorme, porque tem uma coisa que eu... A necessidade está aí. Agora eu tenho que casar coisas que são muito importantes, que são uma família nova, um idoso novo, um prédio novo e uma operação nova. Como é que você faz para lidar com todos eles? Pois é. Você tem muitos públicos. Além dos médicos, além dos planos de saúde. Eu tenho vários stakeholders que olham para mim. Então, acho que... Eu estou indo para várias perguntas aqui. A gente está te metralhando. É, mas é o seguinte. Uma coisa que é muito importante é limitar a entrada de residentes ao longo da semana. Porque eu não posso botar a minha operação em risco. Então, eu prefiro perder um cliente do que não entregar o serviço na ponta. E teve uma coisa que a gente teve que fazer com muita assertividade, a pergunta que você fez, em relação ao grau de dependência a ser maior, que foi o quê? Eu contratei muita gente de hospital. E essas enfermeiras, auxiliares de enfermagem, elas chegam com uma cabeça virada muito para o... A gente tem um modelo de saúde no Brasil que é hospitalocêntrico, então, virado muito para o tratamento do agudo. Uma coisa que eu tive que fazer foi chamá-los e falar o seguinte, olha, nós temos que fazer um banho de cultura nessa força de trabalho dos meus colaboradores para passar do agudo para o crônico. Porque o dia a dia é completamente diferente. E a gente usou uma coisa que no Brasil se usa pouco, se chama plano de cuidado. Então, hoje, quando um idoso chega em uma unidade nossa, ele passa por uma avaliação de uma equipe multi. E eu tenho 400 atividades, a gente seleciona todas as atividades que são pertinentes àquele idoso, porque a equipe tem que saber, um, a biografia desse idoso, tem que saber quem ele foi, o que ele fez na vida, do que ele gosta. No primeiro dia, no primeiro almoço, a gente já tem um mapa para falar o seguinte, com quem ele vai sentar para ver se ele começa a criar um laço novo, numa vida nova. porque o principal fator de sucesso de um prédio como o nosso, dos prédios que a gente tem hoje, é se uma comunidade nova é criada. Conectar as pessoas. Que é conectar as pessoas. Que é isso que faz as pessoas serem felizes. Então, a gente tem esse cuidado, e esse plano de cuidado ajuda a diminuir a ansiedade da equipe, a diminuir o número de erros e fazer com que a vida na comunidade flua de uma maneira mais tranquila. E só, interessando a sua pergunta, não tem nada melhor do que entregar um serviço robusto. Então, assim, quando você coloca NPS aqui, NPS faz parte da remuneração variável, desde a minha até do cuidador. Então, a gente faz a avaliação com as famílias e o cuidador, a remuneração dele é impactada por isso. Então, entregar esse serviço de uma maneira robusta é o que mais faz com que esses stakeholders estejam alinhados com a minha proposta. E aí isso facilita. Muito bem. Gente, a gente está esgotando o nosso tempo aqui, vamos ter que correr com as perguntas para a premiação. Foram poucas que chegaram, mas a primeira delas foi para o Rui e eu também nunca soube. Por que a Vaiana chama Vaianas? Pois é, não tem muito motivo. A história é o seguinte, em 1962, muito tempo atrás, gerentes da marca, não se sabe, infelizmente não tem paternidade, foram ao Japão e viram que lá tinha essas sandálias de dedo, de madeira, no Japão é diferente. E chegavam aqui no Brasil de contrabando no Porto de Santos e no Rio de Janeiro, o que se chamava na época, a maioria de vocês não era nem nascido e eu era pequeno também, então também não lembro disso, nem sei por ler, sandálias japonesas, eram sandálias de contrabando que as pessoas gostavam e esses gerentes acharam, como a empresa de 1907 já tinha a tecnologia da expansão da borracha, então juntou a tecnologia, país pobre, quente, eles acharam que iria dar certo fazer uma sandália de dedo. E botaram o nome de Havaianas, por quê? Botar japonesa, na época, Japão pós-guerra num país com muito pouco atrativo, isso é a opinião minha. E agora já virou verdade, eu já disse isso, todo mundo acha que... E o Havaí, em 1962, era o lugar de sonho de muita gente, Elvis Presley, Surf, Annette Fomichella, aquelas moças bonitinhas que circulavam no Elvis, Seresteiro de Acapulco, não é, no Havaí, mas, enfim, essa época, e então deu-se o nome de fantasia de Havaianas, como podia ser Polinésia, etc. Já passou pela nossa cabeça mudar o nome para Brasileiras, mas não dá mais, porque Havaianas é uma marca... É o nome de fantasia. Sandália brasileira, inspirada no Japão, com o nome Havaianas. Com o nome Havaianas. E hoje Havaianas nem é tudo isso que se fala, embora surfistas gostem, etc., mas hoje o desejo das pessoas é outro. o Facundo respondeu. Conta para a gente do projeto do Municipal, que acho que é o projeto do momento, que você está lançando. Agora ou tem mais alguns? Não, tem mais coisas. A gente vai lançar o GIG agora em novembro, a Municipal no ano que vem. Foi muito engraçado. Eu tenho o hábito de falar com todo mundo. Eu acredito muito no Serendipity, como você estava falando. Eu acredito nesses acasos, nesses felizes encontros que a vida te leva. E eu tenho o hábito de responder a todo mundo que me procura no Facebook ou no Instagram. me manda uma mensagem. Eu posso demorar três meses, mas eu vou responder a pessoa. Nem que seja para ouvir meu mix, me contrata. A gente recebe, eu já contratei gente que me procurou por Instagram, porque estava com muita vontade de trabalhar, e eu percebi que a pessoa estava muito empolgada. E, no final das contas, eu conheci a pessoa pessoalmente e isso se verificou na prática. Pois bem, um dia, a administração do Municipal mudou recentemente para todos os escândalos. da fundação que cuida do Municipal. E, um dia, caiu na minha pasta de outros do Facebook uma mensagem da mulher, do presidente da fundação, que tinha sonhado que, no Salão dos Arcos, que é um salão que começou a ser construído, são arcos romanos, as pedras são ligadas com concha, areia e gordura de baleia, não existia nem cimento, no final do século XIX. Tinha sonhado que se montou um bar de jazz no Salão dos Arcos. Ela me escreveu e falou que meu marido sonhou que ele estava ouvindo jazz no Salão dos Arcos do Municipal, que existe como Salão dos Arcos desde a década de 1970, quando existia alguma ópera, se fazia um coquetel de abertura ali embaixo. Mas nunca... O salão, dizem que é assombrado, tinha um piano de cauda que toca sozinho até hoje, segundo seguranças. Eu acho ótimo. Tem que ser verdade. Não, já é. Já vou falar. O piano está lá? Tem que colocar uma pianola para ele tocar sozinho. Aí, adoro essa história de lugares assombrados. Tenho vontade de visitar todos. E aí, no final das contas, ela me mandou essa mensagem. Logo depois, eu falei, poxa, seria um sonho trabalhar em alguma coisa do gênero. Aí ela falou, bom, a gente vai abrir um chamamento. Você quer participar? Eu falei, já começa a trabalhar agora. Abriram o chamamento, pediram projetos para grupos da cidade inteira. Foram 60 e tantos projetos enviados. E a gente pensou em uma coisa muito simples. Enquanto todos os projetos ficavam... Um projeto pensou em fazer um bar temático para a semana de 22. O outro pensava em alguma coisa muito rocambolesca. E a gente falou, não, o lugar já tem os arcos do municipal. Nada pode ser tão potente. Porque o arcos é uma espécie de um ponto nervoso psíquico da cidade. Qualquer coisa que você mexa no municipal ecoa na cidade inteira. É um pedaço nosso. O municipal é muito um aparelho cultural que fala sobre o Paulo de Estado. De identidade. De identidade. Então, a gente colocou uns balcões retroiluminados só para pontuar, para criar um labirinto dentro da arquitetura. A gente publicou, inclusive, o projeto em todos os lugares que foi possível. A gente nem deu exclusiva de imprensa. Lidamos com segredo. Eu também já não acredito mais nisso, em criar segredo. Eu acredito em construir com a minha rede menor, a minha rede de Facebook, de Instagram. Eu gosto de construir os meus projetos junto com eles. A gente já publicou o projeto que a gente pensou. Vieram depois ideias ótimas de reforma do projeto, de repensar esse projeto. Então, eu já estou construindo o projeto psiquicamente ou na cabeça das pessoas, nas mentes dos meus corações, dos meus futuros frequentadores. E a gente teve uma ideia muito simples, mas que eu acho que é muito potente. Por que a música erudita precisa de um lugar sacro para acontecer? Por que eu só posso travar contato com a música erudita na sala São Paulo ou no teatro municipal? Existem iniciativas tipo a Orquestra Jovem do Municipal que se apresentam no Passo das Artes e tudo mais. Mas por que eu não posso fracionar as orquestras do Municipal, que são quatro hoje, e criar um bar que performe música ao vivo, mas que essa música seja erudita, e não o tradicional jazz, ou blues ou rock? Não vai ser um bar de jazz? Não, vai ser um bar para a gente ter música erudita. Eu acho que a música não existe. Aí, depois, eu comecei a pesquisar será que tem bar com música erudita ao vivo no mundo? Guguei, não encontrei. Nem vê, não. A audiência da sala São Paulo ou do Municipal está envelhecendo cada vez mais. A média da sala São Paulo é de 65 anos e dos assinantes da sala São Paulo. E a gente precisa criar uma nova audiência para a música erudita. Só que essa nova geração, ela é... Bom, todo mundo tem DDA, todo mundo tem uma segunda, uma terceira tela. Então, aquela coisa de você ir para a sala São Paulo, que eu amo, ou para o Municipal, mas você não poder respirar, porque senão te dão uma ombrada ou te dão uma cotovelada, é terrível. Eu vou na sala São Paulo com terror, porque eu fico pensando no... Eu não posso... Quando chega no ato, todo mundo começa a tossir no intervalo, porque está todo mundo prendendo a tosse no peito. É horrível. Então, a gente falou, por que a gente não pode tirar a música erudita desse lugar sacro, ritualístico? Por que eu não posso ver um quarteto de cordas num bar? Por que não? Dessa forma, talvez a gente consiga formar uma nova geração de paulistanos que, por derivação, vai voltar para o Municipal. Não que essa geração não esteja mais no Municipal, mas essa audiência está envelhecendo mais e mais. É a comunidade, voltar às pessoas, frequentar, na verdade. Exatamente. E aí a gente está costurando essa programação junto com o Municipal. Que legal. Então, a gente está pegando uma orquestra, por exemplo, a Orquestra Jovem do Municipal para destacar ali um quarteto de cordas, um concerto para cello. Até isso está acontecendo na Grinho. Agora, esses tempos, agora eu me deparei com uma notícia de que estão se formando pequenos grupos nos Estados Unidos, especialmente em Nova Iorque, para gente de 18 anos ouvir música de câmera, música erudita, nas suas casas por aplicativos tipo Uber, onde você encontra músicos que você contrata para ir tocar na sua casa de uma maneira muito mais informal, justo para formar uma nova audiência. A música erudita não deveria se distanciar tanto, ela não deveria ser tão sacralizada. Ela é uma coisa que fala com todo mundo. Quem gosta de funk, quem gosta de sertanejo, ou quem gosta de música eletrônica, fala com a alma, se você ouvir do jeito certo. Então, eu acho que tem esse caráter de inovação que a gente pensou para o Arcos. E abre como? Júlia, espero. Muito bem. Gente, eu vou ter que encerrar esse papo delicioso. Enfim, espero que a gente possa continuar aí em outras instâncias. Obrigada por terem vindo. E agora vamos à premiação do ranking. Queria chamar de novo o André aqui ao palco. Queria pedir uma salva de palmas aqui para o nosso pessoal. E para a premiação, eu queria... Nizam, vem aqui com a gente no palco ajudar a entregar. A gente está convidando o Nizam. Nós somos do Grupo ABC e ele vai nos ajudar aqui a entregar nossos... os nossos troféus. Muito bem. Muito bem. Já está aqui? Mais um logo. Está bem. Bom dia. Bom almoço, não é? Você quer falar algumas palavras para o nosso público? Bom, primeiro é fantástico estar aqui nesse trabalho. O trabalho de marcas, em qualquer nível, é um trabalho desse enorme universo da comunicação. Seja através de PR, seja através de uma ideia disruptiva, como vimos agora do Nubank. E a própria comunidade da comunicação, do universo criativo, vai se estruturar, não mais só o nome de agência. Você sabe que tudo que tem o nome de agência está ficando um pouco datado. Agência de carro, agência de viagem. Então, nós não trabalhamos com agenciamento. Nós trabalhamos com algo maior, que é a ideia. E a formatação dessas ideias, você vê, a Interbrandt é uma empresa incrível, é um centro criativo. Então, eu estou muito feliz. Estou aqui muito honrado de poder estar aqui nesse momento de premiação daquilo que, para mim, é o objetivo final e central de todo o universo da indústria criativa, que é a construção de grandes marcas. Então, parabéns a todos e muito obrigado, Dani. Vamos lá. Vamos começar pelos maiores crescimentos. Então, como o André falou, esse ano a gente tem cinco marcas acima dos dois, na verdade, sete marcas acima dos dois dígitos. E vamos começar com lojas americanas. Eu queria convidar a Luciana Pacheco, nossa colega, parceira, uma pessoa que estuda bastante o universo das marcas. E a Aline Oliveira, que também está aqui para receber o prêmio de maior crescimento. Ótimo. Obrigada, Dani. Muito bem. Depois eu vou pedir para a Luciana e para a Aline ficarem aqui, que depois a gente vai tirar uma foto com todo mundo. A segunda premiada do dia de maior crescimento é o Bradesco. O Fábio Dragone estava querendo chegar aqui. Eu não sei se ele conseguiu. O Fábio está aí, gente? Ele conseguiu chegar? Não conseguiu chegar. Então, vamos bater palmas para o Bradesco. O Beto vai receber aqui. Dá para o Beto? A gente chega. Muito bem. Muito bem. Ipiranga. Uma marca que cresceu 16% esse ano. Francisco Lúcio Moraes. Muito bem. Rui, se acabou de descer, vai ter que subir. Aqui, Havaianas. Muito bem. E, por fim, a Renner, como o segundo maior crescimento do Renner, com 17%. Luciane Franciscone, gerente de marketing corporativo. E a gente está com vestido igual. Olha só. Eu vou ter que tirar uma foto com ela, gente. Incrível. Serendipity total. Obrigada, viu, Luciane? E agora a gente vai premiar as Top 5 e vou pedir para o Nisan entregar o troféu. Muito bem. Vamos lá. Começando pelo Banco do Brasil. Carlos, nós nos falamos. Você está aí? Não? Está aqui. Está aqui. Ademir. Desculpe, Ademir. O Carlos teve que sair. Perfeito. Muito bem. Abrama com o Marcelo Tutti. Marcelo, obrigada. Colegas, muito bem. Skoll. Desculpe, o Fábio Baratio. É Baratio o que a gente fala? Baratio. O Fábio está aqui? O Tutti que vai receber. Tutti, você vai receber mais um troféu. Está? Então, vamos lá. Muito bem. Nós vamos receber mais um troféu em nome do Bradesco, porque ele também é a segunda marca mais valiosa do ranking. Então, Beto. Isso, você pode entregar para o Beto o troféu do Bradesco? Mais um, tira dois. Muito bem. Enfim, a marca mais valiosa do ranking, o Itaú, representado aqui pela Paula Silvino. Cadê você, Paulinha? Vem. Muito bem. Eu queria tirar uma foto com todo mundo aqui. E depois eu vou convidar as 25 marcas, todo mundo que está presente das marcas do ranking, para tirar uma grande foto em comemoração. E eu já queria aproveitar para agradecer a todos vocês. Foi um evento delicioso, como sempre. É um dia de festa, é um dia de comemoração. Somos todos guerreiros. Eu tenho certeza que o ano que vem vai ser melhor ainda. Ok? Vamos tirar essa foto e depois subimos todos ao palco. Muito bem. Quem mais está presente aí? Vim para tirar a foto. 25. Vamos lá? Gente, vamos lá. Diga para mim. Localiza. O Herbert está aqui? Vamos chamar o representante das outras 25 que não estão no palco. E a gente queria que viessem ao palco. Por favor. Por favor. A gente vai ter que fazer várias filas aqui de gente. Deixa a tela preta. A tela preta do ranking. Acho que é a última. Deixa assim. Vamos fazer duas filas. Time de futebol. A gente abaixa. A gente abaixa aqui. A foto está lá. Tudo bem. Muito bem, gente. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado.